Todas e todos que nos acompanham pelo canal Educação Sergipe, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, desejamos que todas e todos estejam bem, se cuidando e cuidando dos seus. Eu sou Sayonara Rodrigues, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino e atualmente exerço a função de diretora do Arquivo Público do Estado de Sergipe. É com grande alegria que estou aqui, cumprimentando a todos pela presença, em nome do nosso secretário de Estado da Educação, o professor Josué Modesto do Espaço Sobrinho, e inicialmente eu quero me solidarizar com as milhares de famílias que sofrem as perdas de seus entes queridos vítimas da Covid-19. Bom, então dando continuidade à nossa Semana da Pátria, nós já tivemos a abertura no dia 3 com a professora Lília Schwartz, o professor Josué também fez a abertura e nós demos continuidade, estamos com algumas ações aí, eu vou falar para vocês um pouquinho dos objetivos da semana, das ações que estamos desenvolvendo e da ação de hoje. Então, diante das restrições que foram impostas pela pandemia do coronavírus, nós não teremos o tradicional desfile cívico, mas contudo, nós aqui da Seduc não deixamos de rememorar os processos de independência e da construção do Brasil como nação, através de ações virtuais, como exposições, webinars, bem como também uma exposição presencial com agendamento. Então, só mesmo para reiterar, reforçar os objetivos da nossa semana, refletir sobre o processo histórico, social, político e cultural que culminou na independência do Brasil e sobre as problemáticas de sua consolidação, nós também tivemos como objetivo interpretar a participação do Sergipe no movimento de independência e ilustrar também como a rede estadual de ensino historicamente se apresenta e dialogar com a sociedade sergipana diante das festividades alusivas ao 7 de setembro. Então, falando um pouco sobre a nossa programação, nós estamos com duas exposições virtuais, só é vocês acessarem o site da Seduc, o www.seduc.se.gov.br. Lá estão duas exposições virtuais, uma com imagens belíssimas dos desfiles do 7 de setembro das escolas e nós fizemos também um memorial em homenagem ao nosso querido Almir Garcês, uma figura mesmo, muito característica do 7 de setembro, esteve à frente do cerimonial da Seduc durante tantos anos, infelizmente nos deixou no ano passado. E também fizemos uma homenagem ao nosso querido maestro, o Rivaldo Dantas, que esteve à frente, fundador, esteve à frente da Secbanda, a banda da secretaria, que tanto abrilhantou os desfiles cívicos, não só aqui na capital, como também no interior. Nós temos também uma exposição presencial, claro que seguindo todas as recomendações impostas pelas autoridades médicas em relação ao coronavírus, tá? Então, vocês terão, quem tiver interesse, terá que agendar. Então, do que que fala a nossa exposição presencial? Ela trata justamente sobre os reflexos, sobre a presença do 7 de setembro aqui em Sergipe. E nós utilizamos, claro, documentos do arquivo, tá? Então, quem quiser, é só ligar no 3179-1908, ou mesmo acessar, mandar um e-mail, né? Para o nosso e-mail, apes.seduc.se.gov.br, tá? Isso aí é agendar, que aí vocês vão fazer a visita também presencial. E o tema de hoje, a nossa webinar, é a participação do Nordeste no processo de independência do Brasil. A professora Lilia Schwartz, ela deixou muito claro na sua fala, que nós precisamos superar a ideia de que a independência do Brasil ocorreu somente no Sudeste brasileiro, né? Então, nada mais louvável do que nós hoje, dando continuidade a tudo aquilo que a professora Lilia falou, falarmos um pouco sobre a participação do Nordeste nesse processo, em especial de Sergipe e do Piauí. E estamos aqui com duas pessoas, pesquisadores das temáticas, a nossa querida professora Edna Matos, da Universidade Federal de Sergipe, professora doutora Edna, e o professor doutor Pedro Vilarinho, da Universidade Federal do Piauí. Então, estamos com dois grandes nomes. E para completar a nossa tarde, temos o nosso querido Vanderlei Oliveira, que irá fazer a mediação desta webinar, certo? Vanderlei, que é nosso colega na Sedu, que é formado em História, né? Tem mestrado em História também, um grande pesquisador, também faz parte da ANCUR, Sergipe. Então, o nosso encontro hoje está brilhante, tá? Pessoas muito importantes, pesquisadores renomados da temática, para nos trazer, para nos abrilhantar com mais conhecimento, tá bom? Então, eu só quero apenas, antes de passar a palavra para o Vanderlei, dizer às pessoas que estão participando aí do chat, que quem quiser receber certificado, a Tatiana vai colocar aí como é o caminho para que vocês possam receber esse certificado, tá bom? Então, eu não vou mais falar, eu apenas quero agradecer mais uma vez a presença de todos que estão nos acompanhando, e agradecer também a todos aqueles que contribuíram para a organização da semana. Mas, no final, eu faço o agradecimento mais pontual, tá bom? Eu agora vou passar a palavra para o Vanderlei. Vanderlei, querido, muito boa tarde. Fique à vontade para fazer a mediação. Boa tarde. Agradecer, principalmente, ao convite do Arquivo Público do Estado de Sergipe, e parabenizar a Secretaria de Educação, Esporte e da Cultura, por realizar a Semana da Pátria, mesmo com tantas restrições, dado a pandemia do novo coronavírus. Estamos comemorando 199 anos de independência no Brasil. E este webinário vai discutir a independência do Brasil a partir de uma perspectiva regional, né? Nós vamos estudar a independência do Brasil a partir da nossa região, do que hoje nós chamamos de Nordeste. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer aos alunos, professores e todo o público que nos acompanha neste momento agora, de modo online, de modo ao vivo, e também aqueles que assistirão esse programa em outra situação, em outra circunstância, né? Então, gostaria de abrir aqui a minha fala, primeiramente, dizendo da satisfação e da alegria que é comemorar essa data cívica tão importante, tão relevante para o nosso povo, né? Já que, 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna uma nação, né? Uma nação independente, livre. E é importante que se diga que há uma visão, isso aí é uma coisa muito interessante de dividir com vocês, há uma visão sulista, focada principalmente no Sudeste, que narra essa história da independência do Brasil, né? Quando a gente fala em independência do Brasil, nos vem à memória aquele quadro do Pedro Américo, de 1878, né? Que mostra o Dom Pedro, um cavalo branco, proclamando a independência do Brasil, com independência ou morte, né? Ou mesmo filmes, né? Como, por exemplo, Independência ou Morte, de 1972, né? Ano do sesto centenário da independência, com a participação de Tarcísio de Humeira, né? Que recentemente faleceu, deixo aqui, em homenagem a esse grande artista brasileiro, né? Mas não podemos esquecer do Nordeste, né? O Nordeste é um espaço, que hoje nós chamamos Nordeste, né? É um espaço onde acontecem muitos, temos muitos acontecimentos relevantes, né? Como não falar da Batalha do Ginepapo, lá no Piauí, da guerra de independência na Bahia, né? Da independência de Sergipe, que ocorre como comitante nesse processo, fatos que ocorreram no Maranhão, no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Pernambuco, né? Sempre Pernambuco, tão ativo nas questões nacionais. E é importante trazer esses novos olhares, personagens, acontecimentos, para que nós possamos entender melhor o que foi a independência do Brasil, né? É importante buscar esses novos sentidos, esses novos olhares, essas novas abordagens, né? E aqui nós temos um webinário que vai trazer uma visão mais completa, mais complexa, mais regional, acerca desses acontecimentos, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse evento, né? De trazer aqui dois grandes pesquisadores, né? Duas pessoas, assim, com alto grau de respeitabilidade por suas pesquisas, que certamente vão enriquecer muito o debate acerca da participação do Nordeste no processo de independência do Brasil, né? Então, eu gostaria de chamar aqui o professor Pedro Vilarinho Castelo Branco, né? Que é o nosso convidado, né? Primeiramente, agradecer ao professor Pedro Vilarinho, que está aí na belíssima cidade de Teresina, né? No Piauí, capital de todos os piaurienses. Então, dizer muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu vou aqui brevemente explanar sobre quem é o nosso convidado especial, o professor Pedro Vilarinho Castelo Branco, né? Primeiramente, ele possui graduação em licenciatura plena em História pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor associado da Universidade Federal do Piauí, atuando junto ao programa de pós-graduação em História do Brasil, né? E também ao Departamento de História daquela instituição. Já exerceu os cargos de diretor de Centro de Ciências Humanas e Letras, 2008 e 2012, tutor do PET, 2007 e 2013, e pró-reitor de pesquisa pela Universidade Federal do Piauí, entre 2013 e 2016. Integra o grupo de pesquisa em História, Cultura e Gênero, cuja linha de pesquisa se enquadra em História Família e Gênero e História e Catolicismo no século XIX, além do GT Nacional da Ampô de História Cultural. Tem experiência na área de História, né? Com ênfase em História do Brasil, em Pé de República, atuando principalmente nos seguintes temas, identidade, cidade, escrita, literatura, gênero, condição feminina e educação. Leciona principalmente as disciplinas História da América e Brasil Império, né? É de sua autoria três importantes obras, muito referendadas e citadas. Cito elas, cito as, Cultura, Corpo e Educação, Diálogos de Gênero, da Educadora Intermeios, 2015, onde ele é organizador com a professora Maria Isilda Santos de Matos, Mulheres Plurais, né? A Condição Feminina na Primeira República, 2005, e História e Masculinidade, né? A Prática Escriturística dos Literatos e as Vivências no Século XX, no século XX, que é uma obra de 2008, publicada pela editora da Universidade Federal do Piauí. Fora os inúmeros artigos, né? Capítulos de livro, primeiramente dizer que é uma alegria, uma grande satisfação de ouvir o senhor, de conhecer o senhor. Eu já conheci alguns textos, né? Que há na internet, que a gente baixa, lê, e dizer que é uma satisfação, uma alegria enorme, né? Poder ouvir, né? Poder ouvi-lo hoje. O seu áudio está fechado, professor Pedro. Você pode ligar seu áudio, por favor? Pronto, liguei. Perfeito. Então, vamos ficar agora durante de 20 a 30 minutos com a fala do professor Pedro Vilarinho Castelo Branco, né? Que vai explanar sobre a questão do Piauí, né? Como o Piauí vai se inserir nesse processo de independência política do Brasil. Ok. Então, a princípio, o tempo é curto, então eu quero agradecer o convite ao arquivo público de Sergipe, né? Por ter me convidado aqui para participar desse evento. É um prazer. Eu acho que é extremamente importante a gente conhecer a história do Brasil de forma mais abrangente, enfim. Para a gente entender esse país, a gente precisa entender as particularidades, ou seja, as partes que fazem parte desse todo que nós chamamos Brasil, está certo? E é isso que eu vou tentar, que eu vou fazer hoje na minha fala. Falar um pouquinho do Piauí e do processo de independência do Piauí aqui, né? Dentro desse contexto de independência do Brasil. Eu pedirei ao professor que me ajudasse aqui no compartilhamento aqui. Eu fiz alguns slides para ver se melhora a minha fala. Vamos ver se eu consigo... Está compartilhando? Está sim, professor. Estamos vendo. Tudo bem? Bom, então, como o tempo é curto, eu vou à independência do Brasil, processo na província do Piauí, ou seja, eu não entendo esse processo de independência do Piauí, mas é um processo de independência do Brasil, só que olhar o processo a partir, digamos, de um local específico, que seria, no caso, a província do Piauí, tá? Bom, então, antes de passar especificamente para o processo de independência e para algumas peculiaridades, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o que é o Piauí, de onde o Piauí vem, como é que esse pedaço do Brasil se forma, é ocupado, faz parte de um processo de colonização, né? Enfim, esses traços eu acho que são importantes a gente entender, até para entender melhor as peculiaridades do processo de independência. Então, a campanha do Piauí surge de territórios que se formaram, os territórios que se formaram na campanha do Piauí são criados no século XVIII, são frutos do processo de expansão colonial para os sertãos, principalmente de algumas estratégias da coroa portuguesa, de encontrar um caminho interior entre as colônias localizadas no Estado do Brasil e as áreas do Estado do Maranhão, porque esse é um aspecto que é importante para mim, que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que, na verdade, Portugal, do ponto de vista da estrutura administrativa, tinha duas colônias do século XVIII aqui na América Portuguesa. Você tem claramente o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Esse é um aspecto fundamental que eu acho que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender, até porque a ideia de construção de um Brasil só, até a própria ideia de construção da unidade nacional, tentou, de certa forma, apagar toda e qualquer divisão interna que tivesse. Talvez dá muita ênfase nessa existência de duas colônias diferentes em determinado momento da história da América Portuguesa, talvez fosse um ponto que favorecesse a uma desunião. Ou seja, eu acho que do ponto de vista também ideológico da construção da construção de uma narrativa de unidade nacional, esconder um pouco essa ideia também é um ponto que favoreceria no caso. Eu acho que essa ideia ficou um pouco esquisita na historiografia brasileira. Então, assim o Piauí nasce com esse processo de expansão dos currais, amigado, da escravização dos indígenas, a caça e escravização dos indígenas no sertão, bem como da expansão das ações de catequese, principalmente dos jesuítas pelo sertão. O importante dizer é que os jesuítas não chegam no Piauí no mesmo sentido que chegaram em outras áreas, mesmo do Nordeste, do Sul do Brasil e do Centro-Sul. Eles chegaram aqui para serem fazendeiros. Eles receberam uma herança, 30 fazendas de gado aqui do Piauí, e chegaram aqui para administrar essas fazendas e pegar os recursos aqui e levar para a escola do colégio sede deles na Bahia. Esse era o objetivo principal, inicial, dos jesuítas aqui no Piauí no século XVII e século XVIII, até serem expulsos no século XVIII. Mas, progressivamente, a coroa portuguesa foi também desvinculando o Piauí. Por exemplo, o Piauí, quando surge, ele surge muito vinculado a Pernambuco e a Bahia, e com o tempo, digamos assim, e também com certa influência do Maranhão, e a própria coroa portuguesa foi, de alguma forma, desarticulando o Piauí de toda e qualquer influência de Pernambuco e da Bahia e vinculando o Piauí, tanto administrativamente como eclesiasticamente, porque o bispado do Piauí, do Maranhão, era que comandava a igreja católica no Piauí, ia sair durante o século XVII, século XVIII. Esses vínculos administrativos e essas relações estrelas entre o Piauí e o Maranhão, elas persistiram até 1811, quando, digamos assim, quando acabou, acabaram as vinculações entre Piauí e Maranhão. Piauí já era uma capitania independente desde 1750, no governo do Pombal, mas entre 1750 e 1810, de vez em quando, ia, caía no domínio, ficava sob o comando do governo do Maranhão, enfim, então tem essas relações de dependência com o Maranhão, de vinculação, e do ponto de vista eclesiástico, ou seja, o bispado do Maranhão comandou a igreja do Piauí até 1906, quando, assim, já na República foi que se criou um bispado aqui no Piauí. Então, na primeira metade do século XVIII, o Piauí era controlado, administrativamente e acusiasmamento pelo Maranhão, e assim permaneceu até 1789, quando o João Pereira Caldo, o primeiro governador do nome do Piauí, tomou posse nesse ano de 59. Dessa forma, a capitania do Piauí afronta diretamente das intenções da coroa de Português, de fortalecer a ocupação do sertão, de criar centro de poder em áreas de expansão colonial, onde os potentados rurais, diante da distância e da ausência das autoridades coloniais, se sentiam potentes e donos efetivos da região, está certo? do meu modo de entender, a própria existência, a própria criação do Piauí, ela se dá como uma estratégia administrativa e das estruturas de poder que estão se reformulando no âmbito da coroa portuguesa em meados do século XVIII, e que o governo do Marquês de Pombal é o auge desse processo de reconfiguração do Império Lusitano em meados do século XVIII. O Piauí, de certa forma, é uma invenção dessa política pombalina do século XVIII. Então, instalar a capitania do Piauí era você colocar a autoridade da coroa portuguesa num ponto avançado, lançado no sertão, lá na cidade de Ueira, que era a vila naquele momento, e com isso ele iria relativizar a sensação de independência, de potência que os senhores rurais gozavam naquele momento pelo sertão, do que se tornou o Nordeste no século XIX, no século XX, como um todo. Então, a missão do primeiro governador, por exemplo, na época, foi instalar a sede do governo na capitania, elevar alguns núcleos populacionais à condição de vida. É interessante que esse aspecto é claramente a intenção da coroa portuguesa de se fazer presente, de impor a cultura portuguesa no sertão. Uma das coisas que eles colocam é que as vilas e os aldeamentos indígenas devem ser levados à categoria de vilas e receber denominações do reino. Os nomes devem ser do reino de Portugal. Fazer menção às cidades e às vilas portuguesas aqui no sertão. Ou seja, é claramente tentar desvincular essa região do Piauí, do que vai ser o Piauí, dessa cultura, de certa cultura dos indígenas, dos silvícolas, e tentar inserir essa região maximamente dentro do que seria, digamos assim, uma cultura lusitana, uma cultura europeia. Essa é uma das intenções da coroa portuguesa desse momento. E ainda, e não menos importante, prender e retirar da capitania os padres jesuítas que estavam aqui controlando, digamos, 30 fazendas de gado, alguns milhares de cabeças de gado e uns 400 escravos que ocupavam essas fazendas aqui nessa região. Então, essa é uma intenção também muito clara da coroa portuguesa quando, depois de postergar por um tempo manda uma autoridade constituída sua, um governador, exclusivamente para governar essa província recém-criada, essa capitania recém-criada que era a capitania do Piauí. Então, as elites políticas do Piauí que capitanearam o processo de independência, agora vamos passar para o segundo ponto, que é o processo de independência em 1820, elas se dividem, digamos assim, em dois grupos, mais ou menos, ou seja, se constituíam no bojo do processo histórico que é aqui exposto, que é o quê? Criação de gado, potentados rurais que apresideram um jogo do poder proposto pela coroa portuguesa e que viviam na ocupação de cargos administrativos criados pelo rei na capitania, um meio de instituir vínculos com o poder real e de legitimar o domínio que efetivamente exerciam na região, ou seja, eles tinham efetivamente o poder na região. Quando a coroa portuguesa vem para cá, se insinua, quer ter uma presença mais forte na capitania, a coroa também oferece esses potentados rurais que venham participar das estruturas de poder que a coroa portuguesa vai criar aqui na capitania, ou seja, estruturas militares, uma estrutura militar, uma estrutura de justiça, uma estrutura de fiscalização, a fazenda real vem para cá, algumas funções da fazenda real, então eles querem que esses potentados rurais passem a ocupar esses cargos. De alguma forma, digamos, é uma forma da coroa oferecer mercês, mas também que desses potentados rurais vem isso também a possibilidade de entrarem para dentro das entranhas do Estado português e assim, a estimar o mais significativo o poder deles aqui na colônia. Só uma dica, você pode baixar o seu celular porque está fazendo eco. Tá, vou desligar o celular então. É, para não fazer tanto eco, né? Pronto, beleza. Muito obrigado, vamos continuar, estamos ouvindo. Carou o eco agora? Agora está perfeito. Então, beleza, vamos lá, desculpa então, vai, cara. Espera aí, só um minutinho. Batei mais lógico que eu não consegui desligar não, vamos lá. Bom, então, esses potentados eram originários de famílias portuguesas que migram para a região aqui no final do século XVII e no século XVIII e que no Piauí se entrecruzaram em casamentos formando redes familiares. Esse é um ponto importante. Essas estruturas de poder que esses grupos oligárquicos vão formar no Piauí, eles passam diretamente por essas, eles vão chegando aqui, eles vão se entrelaçando, criando as redes familiares, né? Que isso possibilita a preservação e solidificação dos patrimônios familiares e a construção de uma elite econômica local que também se consolidou como uma elite política que buscava ser hegemonizado o poder aqui na Capitania, no caso. Então, no período da independência, nós podemos apontar algumas redes familiares, particularmente dois grupos situados em espaços geográficos diferentes da Capitania. Uma, mais ao litoral, mais próximo, no norte, onde você teria, por exemplo, os Dias da Silva, que são todos poderosos lá, que moravam no litoral do Piauí, os Castelos Brancos, é um grupo familiar aliado também dos cortes do Dias da Silva, e que vão formar grupos de parentesco entre si, mas que vão habitar as regiões ao norte do Piauí. Esse é um ponto importante que a gente teve que vá se montando, essa caracterização de um grupo oligárquo, de elite, ao norte, né? Ao norte do Estado. Esse grupo era ligado ao criatório do gado, à pecuária, sim, como toda a economia do Piauí, no período colonial, no Império, a sua comercialização, mas a comercialização do gado e o beneficiamento da carne do gado eram feitas em forma de charque, ou seja, essas regiões ao norte do Piauí, a economia pecuária era ligada ao charque, a fabricação de charque e a venda desse charque para, por exemplo, para o Pará, para Pernambuco, até para as Guianas francesas, para as Guianas e a região francesa, inglesa, holandesa, aquela região ali. E, além disso, é como essa região era mais próxima do litoral, facilitava o acesso a um comércio de cabotagem com outras províncias, principalmente com o Ceará, principalmente com o Ceará. Os vínculos políticos desse grupo eram mais fortes também com os grupos políticos do Ceará, e eu estou enfatizando isso porque depois eu esclareço porque eu estou esclarecendo essa característica da economia mais ligada ao comércio, à charqueada e até a um comércio internacional do ponto de vista de navegação de cabotagem e aos grupos políticos do Ceará. No centro-sul da capitania havia uma segunda rede familiar ligada ao ERA, o Souza Martins, o ERA era a capital do Piauí e, por sua vez, também vinculada ao criatório e comercialização do gado. Dessa feita, a vida do gado era feita vivo para feiras em Pernambuco e na Bahia e daí alcançando até a região de Minas Gerais. Personagens desses dois grupos vão se envolver diretamente no processo de emancipação política da adesão do Piauí ao Império do Brasil. Na conjuntura dos anos 1820 existiam tropas portuguesas. Esse é um ponto importante. Por quê? No meu modo de entender, e essa é uma discussão que a historiografia aqui mais ao norte do Brasil trata muito disso, de certa forma, parece ficar claro que Portugal tinha algum interesse de perder o Estado, o que era anteriormente o Estado do Brasil, mas, de alguma forma, tentar manter essas províncias ao norte sobre o controle de Portugal. Por quê? Por que se coloca isso? Porque as resistências, por exemplo, no Piauí, no Maranhão e no Grão-Pará foram bem mais intensas do que em outras áreas do Brasil. Resistência ao processo de emancipação política e a aceitação do projeto político capitaneado pelo Rio de Janeiro, no caso, com o príncipe Dom Pedro I. Então, em meado de outubro, no caso, você tinha tropas portuguesas insediadas aqui no Piauí. Ou seja, o Piauí, de certa forma, é uma porta de entrada para você já dar uma proteção para o Maranhão. Possivelmente, o grande interesse da coroa portuguesa era o Maranhão e o Pará, mas o Piauí, digamos assim, seria um primeiro ponto de resistência a um processo de emancipação política. Então, você tinha tropas portuguesas, número significativo de tropas portuguesas, sediadas aqui na capitania do Piauí. Uma capitania interiorana, sem grande importância, geopolítica, e sem grande importância econômica. Então, em meado de outubro de 1822, possivelmente, o que acontece? A independência é proclamada no Rio em 1822, em setembro, e um mês depois, mais ou menos um mês depois, as elites políticas lá da Parnaíba, que eu coloquei para vocês, que são mais vizinhas influenciadas pelo Ceará, que já tinha aderido ao processo de independência, Parnaíba apoia, faz um movimento de emancipação com a Câmara de Parnaíba, apoiando o movimento do príncipe regente, o príncipe, nesse momento, Dom Pedro I. Ato contínuo, o que acontece? As tropas portuguesas que estão lá em Nioeiras, estão a 600 quilômetros de Parnaíba, saem em parte para Parnaíba para combater o foco de rebeldia. E aí, a percepção, claro, o que é? Parece que o grande objetivo era manter o Piauí dentro dos domínios portugueses, evidentemente, mas protegeu o Maranhão. E o tempo todo ele vai avançando e pedindo apoio ao Maranhão. Apoio ao Maranhão para que? Porque derrotar os focos de rebeldia do Piauí seriam importantes para as posições estratégicas e manter a vinculação entre Maranhão e Portugal, no caso. Os maranhenses, as elites maranhenses não queriam o processo de independência. O governo piauiense também a princípio, ou seja, a junta de governo do Piauí também não adere ao processo de independência. A adesão é feita em Parnaíba pela Câmara Municipal de Parnaíba e pelas elites políticas do norte do Piauí. Nesse percurso de sair de Ueiras até Parnaíba ele leva quase um mês, mais de um mês de viagem, chegam em Parnaíba, digamos, eles sufocam o movimento rebelde em 13 de dezembro, tá? E depois, digamos, quando eles sufocam o movimento em Parnaíba, o que acontece? O outro, as elites políticas de Ueiras, que até então, digamos assim, a junta de governo continua efetivamente solidária e vinculada a Portugal, mas parte das elites de Ueiras, ou seja, pessoas que tinham sido derrotadas na última eleição, fazem, digamos assim, um jogo, fazem um jogo, um golpe e derrubam a junta de governo. Derrubam exatamente o quê? Na ausência dessas tropas portuguesas que tinham ido sufocar o movimento lá no litoral do Piauí nas proximidades do Ceará, né? E aí, então, digamos, quando eles sabem que teve um movimento rebelde em Ueiras, agora sim, um grupo político de Ueiras, esse outro grupo de elites, no caso, dos Souza Martins, passaram a controlar o Ueiras, derrubaram um governo que era fiel a Portugal e proclamaram a adesão do Piauí ao movimento de independência, então eles vêm descendo os 600 quilômetros que voltam para combater, sufocar o movimento rebelde em Ueiras, né? Só que no caminho acontece o que o professor colocou há pouco, que é uma luta armada, um combate, né? Entre tropas do Piauí e do Ceará com tropas de Portugal que se dão lá na guerra às margens do Riacho Ginipapo na cidade de Campo Maior que fica no meio do caminho entre Ueiras e Parnaíba, né? Então, Fidier fez o caminho de volta, como eu coloquei, o conflito aconteceu, nesse conflito, digamos assim, contando com o apoio de tropas do Ceará, o Ceará já tinha aderido ao movimento de independência, o Piauí ainda não tinha feito e nem o Maranhão tinha feito também e o Pará também não, né? Ou seja, essas partes que mais ao norte continuavam fiéis à coroa portuguesa, né? E às cortes, as cortes lá do Porto, né? As cortes constituintes do Porto. Então, veja, nesse processo, há o conflito, há o conflito, há uma guerra efetivamente na região de Campo Maior, entre, tá? Ou seja, os portugueses saem vitoriosos da batalha, porque era assim, era absolutamente, os brasileiros não tinham, os piauienses, juntamente com os cearense, não tinham condições de derrotar as tropas portuguesas, os portugueses tinham armamento, tinham cavalaria, eram tropas treinadas, relativamente treinadas, né? uma parte significativa, enquanto as tropas, digamos, que estavam tentando apoiar o movimento independente do Piauí e do Piauí, eram pessoas, digamos, do campo, né? Homens muito mal armados, sem nenhum treinamento, né? Uma parte das tropas que vinham do Ceará, na verdade, eram tribos, era um grupo de tribos indígenas, né? que estavam laudeados no Ceará, e que são, assim como acontecia, por exemplo, nas bandeiras, em outros momentos de luta no Brasil, para fazer guerra entre duas tribos indígenas, você pegava indígenas de uma tribo, né? Colocava eles, armados, às vezes, com flecha, com lança, e traziam como tropas, ou seja, parte das tropas que vinham do Ceará, eram tropas de indígenas, também, né? E que lutaram nessa guerra, evidentemente, que com armas extremamente desiguais, e, evidentemente, os portugueses levaram a melhor. Levaram a melhor em termos, porque, ainda assim, num lance, como as tropas piauienses, cearenses, não tinham treinamento, né? Isso acabou, de alguma forma, fazendo com que eles, na verdade, roubassem, né? Na falta de um tempo mais adequado aqui no momento, parte dos mantimentos e da bagagem de guerra do Fidier. O que fragilizou as tropas do Fidier. E o que que o Fidier faz? Ele ia treinar, ele ia voltar até o Eiras para combater o Eiras, mas ele resolveu fazer o quê? Não, vou entrar no Maranhão, e ele foi para a cidade de Caxias, que fica uns 60 quilômetros aqui do Piauí, né? Lá ele se instala lá para tentar se fortalecer, até, digamos assim, para evitar que, do meu modo de entender, que o processo de emancipação entrasse no Maranhão e, dali, assim, fortalecer do Maranhão, voltar para combater o processo de emancipação no Piauí, né? A princípio, a mim parece esse ser o jogo político que estava posto aí no momento, tá? Bom, uma coisa interessante, essas elites políticas de Parnaíba, elas possivelmente, por estarem mais distantes do centro de poder administrativo da província, no caso, a cidade de Ueiras, e também mais pró, tendo contato mais com o Ceará, eles tinham, digamos assim, princípios mais liberais, eram mais permeáveis as ideias liberais, né? E é um processo de emancipação política efetiva, ou seja, eles assumiam um perfil mais liberal, se envolvem mesmo na confederação, e chegam depois de passar do processo de independência a se envolverem na confederação do Equador, em 1824, esses grupos de elite lá no litoral, do litoral do Piauí. As elites de Ueiras, essas são, digamos assim, são elas que efetivamente vão fazer o processo de emancipação definitiva do Piauí, mas elas são mais conservadoras, desse ponto de vista político, ideológico, ponto de vista liberal, de pensamento liberal, né? Ou seja, tanto assim, e talvez essa, por ser um centro de poder, eles são mais conservadores nesse ponto também. Eles só aderem ao processo de independência apenas quando as evidências de que esse processo era irreversível e que as pressões para uma adesão vindas da Bahia, vindas do Ceará, vindas de Pernambuco, começavam, digamos, a se adensar de forma mais significativa, né? É que essas elites de política favorecidas pela ausência das tropas portuguesas que saíram para a pandemia e depois combateram e depois passaram para o Maranhão é que fazem, efetivamente, que fazem o que, digamos assim, de forma efetiva o processo de emancipação do Piauí e de entrada do Piauí no processo de independência do caso, de emancipação política. Então, a derrota politana do Maranhão, ou seja, as tropas foram para o Maranhão, no Maranhão tinha mais tropas portuguesas lá, mas aí você começa uma série de questões, ou seja, dentro do Maranhão você tem disputas políticas muito mais acirradas, a estrutura econômica, a estrutura política do Maranhão é muito mais consistente, muito mais, digamos assim, complexa do que as engrenagens políticas, as discussões políticas, os grupos políticos que tinham no Piauí naquele momento, não é? E então, você tem conflitos armados também no Maranhão de forma significativa, essas tropas do Maranhão, dos grupos, enfim, juntamente com as tropas que saíram do Piauí e que vieram do Ceará, entram, derrotam as tropas em Caxias e esse é um ponto significativo para, digamos, para que o Maranhão também fosse progressivamente aderindo ao processo de independência do Brasil. o último ponto de resistência do Maranhão é a cidade de São Luís que é a capital e aí tem uma questão geográfica importante, a gente não pode esquecer que São Luís é uma ilha, ou seja, todo o Maranhão praticamente já tinha aderido ao movimento de independência com conflitos, mas São Luís resistia. O Cochirane, aquele militar que é contratado por Dom Pedro que se coloca como o grande libertador do norte, na verdade, o que ele liberta no Maranhão efetivamente é a cidade, é São Luís, é a capital, claro, tudo bem, é o centro do poder, mas a movimentação de adesão ao do Maranhão ao processo de independência na parte, digamos assim, continental do Maranhão já tinha sido dada antes que o Cochirane entrasse efetivamente aí nesse momento. Bom, é isso que eu tinha a colocar para vocês e a gente pode voltar num outro momento final depois da exposição da minha amiga Edna, tá? Eu espero ter contribuído com vocês com a discussão, tá? E no meu modo de entender a questão central, algumas questões centrais que a gente tem que entender o que é? É que o processo de independência efetivamente ele tem que ser entendido, ou seja, cada província tem peculiaridades e o entendimento dessas peculiaridades, dessas particularidades, né? É que formam, digamos, o todo, o entendimento do todo do que é a sociedade brasileira, o que vai ser a sociedade brasileira, o que vai ser o processo político brasileiro e o que vai ser, digamos, a construção dessa identidade nacional, nacional brasileira durante o século 19 e 20, né? E a construção desse Estado nacional também. Bom, enfim, paro por aqui, espero não ter tomado demais o tempo, né? Ter sido, ter feito uma exposição dentro do tempo que tinha me colocado e passo, retorno a palavra para ir para o nosso professor. Muito obrigado, professor Pedro, gostei muito da sua fala, Ajudou muito a entender, para nós que estamos aqui de Sergipe, né? Conhecemos muito pouco da história do Piauí, né? Nos ajudou a entender como o Piauí vai estar inserido nesse processo de independência política do Brasil, né? E aí você trouxe importantes personagens, importantes situações, né? Que vai, com certeza, suscitar muito debate, né? Lembrando que, ao final das duas falas, nós vamos abrir para perguntas, questionamentos, né? Você pode colocar aí nos comentários, no chat aqui, para que a gente possa ler e dirimir algumas dúvidas, né? Então, muito obrigado aos professores, alunos, pesquisadores estão aqui acompanhando este webinar, né? E, para dar continuidade, eu gostaria de convidar a professora Edna Maria Matos Antônio, né? Essa querida professora Edna. A professora Edna também tem um fã-clube aqui, enorme, viu? Até no chat, isso é bom. A professora Edna vai falar um pouco sobre Sergipe, né? Como é que Sergipe vai estar inserido nesse processo de independência política, né? Do Brasil, né? Falar brevemente sobre a professora Edna, né? Edna Maria Matos Antônio, ela possui graduação em História pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado por essa mesma instituição, né? Sendo que o doutorado dela foi uma pesquisa sobre a independência de Sergipe, que se tornou o livro, né? Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de História, tem experiência no ensino, na pesquisa na área de História, com ênfase em História do Brasil Colonial e Império, né? E nas discussões entre relações de poder e relações sociais. Foi parecerista do PNLD entre os anos de 2014, 2015, 2015 e 2016, coordenadora do Programa de Iniciação à Docência, o IBID, da CAPES, pela UFES, e coordenadora titular do Programa de Mestrado em História pela Universidade Federal de Sergipe, o PROIS. É especialista em História do Brasil, né? Destaca-se principalmente suas contribuições acerca da independência de Sergipe. é autora de três livros, né? A Independência do Solo que Habitamos, Poder, Autonomia e Cultura Política na Constituição do Império do Brasil, Sergipe, 1750-1861, que é o seu primeiro livro que traz uma discussão da tese dela. e recentemente organizou duas obras, né? Sergipe, Diálogos de História, Memória e Política e Cultura, Memória e Poder, História e Historiografia, né? Esses dois livros foram recentemente... Isso. Além de inúmeros artigos, comunicações científicas e capítulos e livros, né? É sempre bom poder ouvir a querida professora Edna, né? Que a gente sempre vê muito na televisão aqui quando fala sobre Sergipe, nas instituições de pesquisa, né? Escrevendo, produzindo, né? Então, a palavra é toda sua, se tem de 20 a 30 minutos ou um pouquinho mais para explanar sobre o tema da forma que você achar que seja mais adequada, né? E, ao final, vamos fazer uma rodada de perguntas, questionamentos, dúvidas sobre a temática. Ok. Eu agradeço demais a possibilidade, a participação, pela participação, né? Por estar aqui participando. A Secretaria de Educação e Cultura Sergipe, a Ampul, né? A UAPS, especificamente, né? Lembrando que é uma iniciativa que possui exatamente o espírito do Arquivo Público do Estado de Sergipe com essa intenção, né? Com esse projeto mais amplo, de fazer com que esse conhecimento sobre vários aspectos do passado sergipano, vários aspectos do passado brasileiro, possa se tornar cada vez mais acessíveis, né? Que, realmente, a gente consiga democratizar o conhecimento, que a gente não reproduza, né? Aquele tipo de encastelamento dos intelectuais em torno de suas instituições e tudo que está sendo produzido em termos de aperfeiçoamento, né? O aprofundamento que a gente possa ter sobre as experiências do passado fique muito restrito exatamente apenas os grupos intelectuais ou intelectualizados, né? Que o conhecimento, realmente, ele possa ser uma ferramenta transformadora. Então, eu vejo isso exatamente como o próprio espírito do UAPS e o próprio espírito da Secretaria de Educação e Cultura, né? Então, eu sinto muito orgulhosa de estar participando desse processo, de estar aqui nessa véspera, desse dia tão significativo, né? Para os brasileiros, embora a gente só saia que seja uma super construção. E mais especificamente por conta do contexto que a gente vive, né? Nessa tentativa de sequestro dessa data, do 7 de setembro, que a gente está vendo a história acontecendo na frente dos nossos olhos, né? A gente, às vezes, sempre lembrava que no passado, né? As elites ou grupos das elites, certos projetos de dominação sempre se apropriavam das datas históricas para fins muito específicos. A gente está vendo acontecer na nossa frente hoje, porque daqui a pouco vai constar nos livros de história e a gente vai ter aí algo para poder relatar sobre isso, porque nós estamos vivendo exatamente esse processo, né? De qualquer forma, é uma data que diz muito respeito a todos os brasileiros, né? Eu fiz esse pequeno reparo sobre a data, porque ela é realmente algo muito recente e eu acho que a palestra da professora Línia Schwarz foi excelente nesse sentido, né? De mostrar os sentidos que foram ressignificados pela comemoração do 7 de setembro, como ela foi cada vez mais assimilando um espírito militarizado, né? Que não existia, inclusive, na época, né? Aliás, até mesmo se comemorava muito mais a aclamação de Dom Pedro ou depois da coroação dele em dezembro. O 7 de setembro mesmo, com o Grito de Ipiranga, é algo que foi reformulado muito posteriormente, né? Mas, enfim, ela hoje é uma data que cala fundo, né? No que a gente pode chamar de um sentimento patriótico do brasileiro, tem a ver com as nossas próprias percepções sobre as nossas origens enquanto nação, enquanto sociedade autônoma, né? Então, é uma data, obviamente, que se percebe uma disputa. E a gente está vendo que essa disputa no cotidiano, especificamente nesses últimos anos, essa disputa realmente ficou muito evidente, né? Ela realmente assumiu o caráter mesmo de disputa. Dentre todos os significados que ela poderia ter, a data, particularmente, este ano, ela está aí dentro dos embates de projetos e compreensões sobre a própria sociedade brasileira, que são muito reveladores certos aspectos do nosso entendimento sobre política, da nossa relação com o poder, dos nossos projetos de Estado e de nação. Da mesma forma que lá em 1822. Lá em 1820, 21, 22, porque a gente está entendendo independência como processo, como sempre deve ser. E eu, particularmente, gosto muito de tratar dessa temática, política, né? Porque eu gosto muito de trazer a reflexão, estimular o debate, dessa contraposição a uma narrativa que vem, sim, do Sudeste, e sequestrou a narrativa sobre a independência do país para si, né? Isso foi muito bem tratado pela professora Lila Schwarz, que não vou repetir aqui, mas é sempre importante lembrar, né? Porque nós nos acostumamos a sempre pensar a independência como uma ação desencadeada pelas elites do Sudeste e que fica parecendo exatamente que as outras regiões apenas resultou em se adequar a um projeto que já estava montado e que não houve o conflito, né? De projetos políticos, entendimento do que poderia ser uma nação se não fosse exatamente atrelada a essas ações, a esses projetos que estavam sendo gestados lá no Sudeste, né? Porque a gente vai chamar de Sudeste, pensando exatamente, claro, que os conceitos são mais contemporâneos do que eram utilizados no passado, claro. Então, eu sempre acho muito importante trazer isso para o debate, não naturalizar a organização tanto territorial, política e institucional do Brasil como algo realmente que foi articulado de forma muito suave, muito tranquila, muito pelo contrário. Eu acho cada vez mais necessário destacar as resistências, destacar os projetos que tiveram espaço, esteve no horizonte da ação desses indivíduos que estavam lá no século XIX, mas foi exatamente por questões de forças políticas, de conjuntura, medo dos projetos mais progressistas, receio de botar a perder a estrutura de dominação extravocrata no Brasil, por exemplo, que foi o que a nossa elite fez, não partiu para um projeto mais arrojado de nação, porque esse projeto poderia, por a perder todo um sistema econômico, social e de dominação calcado na escravidão. E principalmente também um outro dado importante, a própria fragmentação do território, a antiga ex-colônia portuguesa na América poderia ser repensada, nós poderíamos ter de repente um outro arranjo territorial que não é exatamente aquele que foi muito utilizado à época, pelo costume, pela tradição, a antiga unidade da colônia portuguesa deverá ser mantida agora na configuração do Estado Nacional do século XIX, o que não é necessariamente verdadeiro, mas a gente se naturalizou a isso, parece que o projeto veio pronto lá do Sudeste e coube aos grupos sociais, às elites, os agentes que estavam completamente envolvidos nesse processo ou simplesmente aderirem ou não. Então eu vou muito no bojo dessas discussões, eu acho que é fundamental a gente pensar por ter repercussões até os dias de hoje, eu não estou falando de uma mera rivalidade de Sudeste e Nordeste, não é isso, até porque essa contraposição ela ganhou dimensões consideráveis, principalmente com a ampliação da mídia, por exemplo, e outras recriações simbólicas para além da historiografia, para além do cinema, para além da literatura, que sempre revelaram essas contradições entre as regiões no Brasil, mas hoje a gente já tem uma outra ferramenta que são as mídias sociais e isso tem sido potencializado, essa ideia de que há um certo descompasso entre essas formações históricas que a gente chama de Nordeste e Sudeste. Nesse sentido, não sei se vocês repararam, inclusive, na fala da professora Lília, uma coisa que me deixou muito gratificada, a ideia da expressão sudestino. Eu estou rindo assim, porque, se você pensar exatamente, era algo inimaginável há algumas décadas, a gente naturalizar a expressão sudestino, porque até então sempre naturalizou a expressão nordestino e quando se fala nordestino, vem uma série de elementos simbólicos, uma série de percepções, compreensões sobre os moradores da região nordeste. Eu não sei se chegamos nesse nível de pensar o sudestino e vir aquele monte de clichês ou estereótipos ou situações, digamos assim, qualidades ou defeitos, mas é algo que me instalou muito pensar isso, me deu aquela percepção de que, olha, é algo inimaginável, é algo inimaginável inclusive há algumas décadas a gente começar de repente a categorizar o habitante dessas regiões por esse tipo de conceituação, a qual o nordestino, por exemplo, sempre esteve acostumado, quando eu falo acostumado não é que ele concorde, aliás, a briga é antiga a respeito dessa pobreza e de uma estereotipização, inclusive, porque, como bem mostrou inclusive os trabalhos do professor Durval Albuquerque, quando você fala nordestino, não está assim, nordeste e nordestino, não está se referindo exatamente a uma região, só se referindo uma ideia e todas as implicações dessa ideia, uma hierarquização, uma série de questões nessa categoria que não é uma mera categoria geográfica. Então, tudo isso, eu acho que quando chegar a época da independência, essas questões elas afloram, porque isso é algo que os estudiosos do período têm muito claro, é que dentro dos projetos que estavam em vigência na época, não é que havia um separatista, mas a ideia da unidade brasileira em torno de um Estado nacional, liderado pelas elites políticas do Rio de Janeiro, propriamente ditas, corporificado ali na presença do Dom Pedro I, isso não estava muito bem colocado, isso não estava aceito por todos, até que a própria ideia que a gente fala adesão, o modo de usar essa palavra, adesão das províncias, das capitanias do norte, províncias que ele pôs com a convocação das cortes, as capitanias viram províncias, se imaginava, até o uso dessa palavra já significa algo muito importante, que elas precisam aderir. e quando eu faço adesão a algo, eu preciso avaliar a relação, se há vantagem, se há desvantagem, se há prejuízo, cada um entra com o que nesse processo de adesão, mas de qualquer forma fica muito evidente que não é um processo em contexto, as elites, muito pelo contrário, existe até uma clareza no sentido de que o projeto que é concebido lá, o que a gente vai chamar de sudeste, só para atualizar as categorias, mas que é concebido lá no Rio de Janeiro e consegue aquela adesão de São Paulo, Minas Gerais, que é efetivamente a elite que cerca o Dom Pedro I, esse projeto não é bem visto pelas outras elites, cada um vai ter seus interesses. E mesmo uma percepção de região, digamos assim, uma unidade no nordeste que pudesse fazer força, representar uma resistência ao que vinha do sudeste, ela até que foi ensejada, mas aí vem questões de contexto que inviabilizam um projeto, digamos, mais amplo que possa realmente fazer com que o nordeste, novamente atualizando a fala, em bloco pudesse propor ou pudesse resistir a esse movimento mais amplo que vem do lado do sudeste. E aí você tem outras questões exatamente também de caráter político, de caráter de disputa com o poder que são relevantes, que não podem ser desconsiderados. Então, eu acho extremamente necessário debater isso, às vezes sempre à tona, nós que somos professores, não importa a educação básica, o ensino médio, o universitário, mas sempre que passa por essa questão da independência, para além da celebração que se presentifica na nossa realidade por conta da exigência da data, do patriotismo que nós herdamos dos militares e que até hoje sempre é muito visto dessa forma, o 7 de setembro parece que tem que ter sempre um espírito militarizado, está ficando cada vez mais distante de uma festa civil, por exemplo, uma festa que você pode... e obviamente é uma festa politizada, mas ela é uma festa politizada sempre por essa ideia de um patriotismo muito calcado numa certa visão de Estado e de sociedade que foram os militares que formularam, a gente não se escolou muito disso, e eu acho que independente do nível de ensino a que a gente se dedique, nós como cidadãos, nós como brasileiros, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente repensar justamente o peso desse passado, a herança desse passado, os nossos projetos para o futuro, a gente vê aí a questão da política muito urgente, mas é claro que é pensar exatamente como esse passado moldou o nosso entendimento de nação, o nosso entendimento de Estado, o nosso entendimento de sociedade civil, o nosso entendimento inclusive do que é uma nação forte, do que é uma nação soberana, o nosso entendimento de cidadania, até hoje a gente sente o rescaldo de uma visão bastante limitadora do que é o entendimento de direitos políticos, de direitos de cidadania para indivíduos que estão à margem da sociedade, por exemplo, a gente ainda entende direitos políticos, direitos sociais como privilégios, então é algo que está lá no nosso DNA enquanto nação e a gente de uma certa forma vai carregando isso durante um bom tempo, embalda a nossa visão sobre a sociedade contemporânea que obviamente também é um chamado para a luta, para a transformação, para a necessidade de viver tudo isso. Então, é claro que eu vou falar um pouco sobre a independência de Sergipe, mas a verdade o mote era esse, a ideia de pensar essa ideia, essa participação do Nordeste na independência, mas pensando exatamente que foi uma região cujos projetos políticos, sobre os planos políticos, sobre as possibilidades de autonomia, eles não eram, eles não se articulavam ao que de repente uma elite lá do Sudeste estava imaginando. e a gente já tem provas disso muito antes do processo de dependência em si, acho que o melhor exemplo é a própria Revolução Pernambucana de 1917, a minha pesquisa, por exemplo, sobre a independência de Sergipe, eu recupero muito disso para exatamente mostrar que já existia um clima de insatisfação como modo, como a administração das partes do Império estava ocorrendo a partir da corte da corte no Rio de Janeiro. E nesse sentido, é fundamental recuperar o trabalho da professora Maria Odila, que falou exatamente, elaborou o conceito de interiorização da metrópole, tentando resgatar aí um pouco que o papel que o Rio de Janeiro estava desempenhando com a corte presente na América que se assemelhava muito ou de uma certa forma até se aprofundava, se aperfeiçoou numa relação que era o que Portugal tinha com relação às suas colônias, nesse Império Português. Então, o que ela mostra é exatamente isso, que a presença da corte aqui e, por um lado, no começo disso tudo, trouxe aquela euforia, na verdade, é a primeira vez que um monarca, alguém de uma corte europeia vem para a sua área colonial, é algo inédito na história. Embora, claro, saibamos que a ideia de uma transferência para o Brasil já tinha sido acalentada em outras situações de crise, não era a primeira vez que se pensava que a monarquia portuguesa pudesse vir para o Brasil. Mas, com a questão do Dom João VI e todo aquele tabuleiro diplomático e de pressão das guerras napoleônicas, isso acabou se tornando mais concreto, acabando com a instalação da corte aqui e redefinindo as relações internas entre as capitanias no Brasil, na América Portuguesa e a corte no Rio de Janeiro. A ponto de, obviamente, aos poucos, algumas elites importantes, como as elites da Bahia, as elites de Pernambuco, perceberem que eram muito prejudicadas no jogo de poder e na obtenção de benefícios e melhorias para suas atividades econômicas e políticas. Porque havia uma elite que estava sendo muito privilegiada com a presença da corte portuguesa lá no Rio de Janeiro. Não salvo engano, é essa, não à toa, quero dizer, não é exatamente essa elite que vai ser a promotora da independência personificada do Dom Pedro e com essa ideia de manter a unidade da antiga colônia portuguesa, o território do jeito que ele era. E você, obviamente, tem projetos contra isso, não é? Há projetos, na verdade, desde 1817, uma ideia separatista, mas quando vem a Revolução do Porto em 1820, a região das Capitanias do Norte em um modo geral, não estou dizendo que não existiam resistências e, enfim, oposições a esse projeto das cortes, isso que eu quero dizer, você tem as filiações ao absolutismo lá do João VI no Rio de Janeiro, mas que de um modo geral essa região havia muito mais vantagens, havia muito mais aspectos, vantajosos, coisas positivas em continuar aliado a Portugal, agora no formato constitucional, do que exatamente manter-se aliado ao Rio de Janeiro, que até então tinha sido muito negligente com os anseios e os interesses dessas elites econômicas da região Norte da América, da colônia. Então, é importante pontuar isso, não é um projeto uniforme, não é um projeto cuja adesão é em contexto, não é, a gente percebe na verdade que a autoridade do Dom Pedro I precisa ser construída, é uma coisa que eu me refiro sempre, e nessa construção, dessa referida autoridade, o Dom Pedro se colocar, não só como a liderança lá do Sudeste em si, mas ele também projetar essa confiança e essa adesão que as elites precisam anuir exatamente a um projeto que vem do Sudeste. Então, você já tinha conflitos anteriores, a própria adesão às cortes portuguesas já é bastante reveladora disso, no sentido de que algumas capitanias vão prontamente aderir as propostas das cortes portuguesas, vão acatar inicialmente o que elas estão vivendo, vão se transformar em províncias, vão começar a eleger seus deputados para mandar fazer parte lá do Congresso, que vão, esses deputados têm a responsabilidade de contribuir para a elaboração de uma Constituição que vai reger todo o Império Português, pelo menos era isso que imaginavam no começo, depois a coisa vai degringolando, mas a princípio era isso que se imaginava, e essas capitanias do Norte vão anuir prontamente. Por quê? Porque era muito melhor então se submeter a Portugal com essa proposta moderna, inovadora de relacionamento político, do que continuar submisso ao Rio de Janeiro e sua corte, que eram extremamente insensíveis ou menos interessados nas questões que envolviam a realidade dessas capitanias. Então, Pernambuco eu acho que é bastante sintomático disso, suas elites muito envolvidas com a produção agudoeira, por exemplo, tratavam praticamente diretamente com os agentes, os comissários ingleses, só para citar, e efetivamente ter os seus negócios obstacos, obstacos, dificultados, não vai dizer, pela presença de um Estado, se reportaram ao Rio de Janeiro para desenvolver essas relações mercantilas, aprimorar essas relações, era algo efetivamente que não parecia muito prático. Então, não havia problema nenhum de repente se pensar que poderia realmente estabelecer uma autonomia, ou de repente um projeto que pelo menos nivelasse as capitanias da mesma forma, não criasse essa ideia de que o Rio de Janeiro era o coração do império, mas que todas as outras capitanias pudessem ser tratadas de forma mais igualitária e, reitero, ter as suas necessidades atendidas. A forma negligente como o Rio de Janeiro cuidou das atividades mercantilas e políticas das outras regiões é realmente uma das questões mais importantes para repensar por que esse projeto político não foi tão bem aceito. Nesse sentido, quando se destaca, vem as primeiras notícias de que a Revolução do Porto eles estão planejando uma constituição, você tem uma percepção a partir do João VI de que a coisa realmente tinha ficado fora do controle. a gente percebe por exemplo Silvestre Pinheiro Ferreira que era um dos conselheiros mais fortes do João VI um dos seus mais influentes aí vai falar quebrou-se o nexo que unia suas províncias ao centro comum A Bahia acaba de desligar-se da obediência de sua majestade com o pretexto de aderir ao sistema das cortes em Lisboa e acrescentou há também a essa hora feito outro tanto Pará, Maranhão e Pernambuco sugerindo então que principalmente as principais capitanias aderindo às cortes portuguesas estavam obviamente desobedecendo saindo ali da autoridade do João VI e dizendo afinal de contas qual seria o projeto político que elas iriam adotar e aí nesse sentido o que eu vou destacar a respeito de Sergipe a gente sabe que Sergipe tem essa peculiaridade que eu acho incrível ele está envolto em dois processos de autonomia autonomia em relação à Bahia que eram dessas capitanias centrais que exerciam poder sobre as tais capitanias que a gente chama de periféricas então era algo que existia de modo relativamente generalizado para a administração na América portuguesa sempre vai ter uma capitania central e que em torno ela gravitava as capitanias subordinadas mas no caso específico de Sergipe ela foi vista como território anexo tanto é que uma das primeiras medidas da Bahia não é só apenas construir um bloco fechado de apoio às cortes portuguesas mas é também anular o decreto que dava autonomia a Sergipe porque a gente tem que pensar assim se a questão fosse apenas o liberalismo se os baianos constatassem que aqui em Sergipe existia um movimento liberal forte que de fato existia era só manter a capitania autônoma mas com um governante um administrador que fosse alinhado às cortes portuguesas até então não tinha problema nenhum mas não a questão não é só essa efetivamente eles aproveitaram o momento e vamos desfazer tudo que o Dom João VI isso fez reafirmar a nossa dominação sobre esse território lembrando que Sergipe sempre representou um território provedor não só de gêneros de exportação mas de gêneros para abastecimento interno muito importante mas muito importante mesmo porque pensem que por exemplo o fato de você ter uma região que se dedica ao mercado interno desobriga os grandes produtores dessas regiões melhor situadas na relação política para se dedicarem à economia de agroexportação então obviamente era bom ter uma região com essa característica sob sua dominação até para não concorrer aí pode falar da questão do porto em Sergipe obviamente são elementos significativos mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que se fosse apenas pela questão política do liberalismo você tinha agentes aqui em Sergipe que eram partidários do liberalismo das cortes portuguesas então não era uma mera questão apenas de identificação com os projetos políticos e eu falo isso inclusive na minha pesquisa a gente consegue visualizar na medida em que o movimento liberal vai obrigando os agentes políticos em cada localidade a tomar partido a tomar suas decisões uma certa um certo conflito entre os defensores do Rio de Janeiro os defensores da causa do Dom João VI entram em conflito entram em confronto com os defensores da causa de Portugal da causa das cortes portuguesas e aí a gente consegue visualizar a tentativa de uma formação de um bloco mais unido mais coeso um bloco que pudesse inclusive em bloco mesmo se apresentar para as cortes portuguesas como se estivessem apoiando essas cortes e principalmente enfrentando o Rio de Janeiro né todos esses aspectos eles emergem quando a gente analisa a história da independência em Sergipe e da independência né na capitania e da capitania né são dois processos concomitantes e obviamente a gente também precisa demarcar as resistências né lembrando que o que o processo de adesão às cortes portuguesas conta com apoio significativo de membros da elite sergipana consolidados muito fortes com alinhamento né relações familiares militares com outros elementos da elite baiana né então não não dava pensar apenas uma questão de confronto né embora a documentação também seja bastante reveladora de que no que diz respeito à autonomia de Sergipe algumas câmaras municipais se levantaram tentaram resistir tentaram evitar né que o o o decreto de João VI fosse a não vou dizer que ele foi anulado mas ele não foi considerado né ele foi desprezado né e mas obviamente não tinham força para isso né mesmo que as forças baianas presentes em São Cristóvão não sejam tão numerosas assim né você tem você tem uma você tem uma uma série de questões envolvendo a a possibilidade de enfrentamento dessas outras forças no contexto e obviamente as principais lideranças eram favoráveis a essa reanexação do Sergipe à Bahia né com uma série de fatores mas a ideia exatamente da autonomia ela ainda vai esperar as condições favoráveis as condições que vão se colocar de forma mais adequadas para elas então finalmente exigirem isso e aí é o cerno aqui da minha fala né eu estava comentando antes de da exibição que eu acho muito importante também às vezes lembrar que o processo de independência do Brasil se constituiu uma oportunidade de certas situações como por exemplo do Sergipe elas se resolverem de uma certa forma a independência de Sergipe à medida que precisavam confirmar a autoridade de Dom Pedro aqui na região Sergipe foi foi teve um papel fundamental nisso eu diria até mais que foi elemento de barganha é como se os sergipanos dissessem né em outras palavras vocês nos apoiam na nossa independência em relação à Bahia e nós apoiamos o projeto de independência do Brasil com o Dom Pedro aqui na região e principalmente isso vai ser um certo confronto em relação aos baianos né que até então os baianos vão ter suas questões internas né vai precisar ter a dissidência com relação ao general Madeira de Melo importantes comerciantes e proprietários de terras vão sair de Salvador vão para o Reconcavo lá eles vão começar a organizar resistência e lá eles vão começar a organizar até a luta armada né pra poder confrontar o Madeira de Melo e finalmente expulsar embora a gente saiba que tem uma uma crise de abastecimento importante nesse processo da guerra e o confronto também com a questão racial né a questão da escravidão na independência né na medida em que exatamente foi um dilema né para as elites da EAP a gente vai participar de uma luta uma guerra civil e nós vamos usar tropas formadas por escravizados e vamos usar liberdade para os escravizados e quando dermos a liberdade depois como é que a gente retorna pra condição de catefeiro o indivíduo que já foi liberto pra participar de uma guerra enfim então isso isso foi fundamental pesou muito nas escolhas dessa elite dos agentes sociais que estavam envolvidos na luta né e obviamente eu tô querendo mostrar um cenário muito complexo de várias questões que estão sendo sendo apontadas né e ao meu entender a questão da independência do Brasil ela assume essa característica de ter sido uma um instrumento importante a negociação política para confirmar a independência de Sergipe e como eu disse estabelecer um ponto de apoio e de fidelidade ao Dom Pedro I nessa nessa disputa com os baianos né então justamente só pra pra encerrar né exatamente isso pensar que como na política né você tem um cenário bem complexo os jogos de interesses eles são muito voláteis também então às vezes tem um grupo que tá apoiando ali a pouco o cenário muda completamente as forças se recompõem e aí você precisa reavaliar né os posicionamentos que é o que a gente vê exatamente em Sergipe né setores da elite que apoiavam a anexação a Bahia né o retorno à condição de território autônomo conforme as coisas vão se desenvolvendo em Portugal e conforme as coisas vão se desenvolvendo em Rio de Janeiro eles já começam a repelpa vamos passar pro outro lado e dessa forma eles até evitaram a perseguição que vai ocorrer depois aos que vão se chamar dos apoiadores da causa portuguesa que não necessariamente portugueses mas eram pessoas brasileiras né colonos assim por se dizer também portugueses claro mas que eram eram alinhados né a esse projeto de uma parte do Brasil ficar ligada a Portugal através das cortes né então alguns importantes indivíduos aqui em Sergipe né o Domingos Dias Coelho por exemplo né o Guilherme José Nabuco todas essas pessoas se fossem realmente avaliados ali os posicionamentos anteriores eles teriam tido problemas pra explicar né porque que eles apoiaram as cortes dali a pouco mudam de opinião mas obviamente a gente sabe né há uma documentação que indica um pouco dessas mudanças de posicionamento mas eu acho importante frisar isso né que nesse jogo de interesses né as elites nas regiões as elites nessas capitanias elas também souberam articular a contemplação desses interesses com essas com essas condições né com esses momentos com essas lutas que vão sendo postas e repostas né e obviamente não dá pra ver apenas o lado da opressão e da imposição né quando a gente examina a independência nas capitanias do norte justamente tem que chamar atenção para esses interesses das elites em cada capitania né e como de repente o projeto de independência precisou ser construído nessas capitanias mas nessa construção também contou com apoio de certos grupos que tinham interesses que vinham vantagens obviamente numa independência que foi feita do jeito que foi feita até pelo medo da subjevação social medo da né de perder o controle de grupos considerados marginalizados dessa sociedade que a independência poderia fazer o Brasil entrar numa guerra civil sem fim bom é o que eu tinha pra falar era isso já sepulei um pouquinho espero não tê-los cansado mas me coloco à disposição né e reitero que a gente precisa sempre pensar que a nação não tá pronta e acabada nós estamos aqui cumprindo um roteiro um script já definido antes de mais nada nós temos sim a capacidade de agir né de atuar tentar pelo menos tentar construir as realidades que a gente quer realidades mais justas mais democráticas né que é algo que esses quase 200 anos de independência tem nos mostrado é que se por um lado a gente tá muito longe de um ideal de nação mais justa democrática por outro a gente persegue uma sociedade que nunca parou de lutar né então que a gente não perca nunca esse espírito que nos move e de uma certa forma até nos identifica né essa constante busca de uma nação que seja exatamente aquilo que os brasileiros merecem ai até fiquei triste agora mas enfim é isso minha gente desculpa aqui na tristeza um finalzinho meu Deus não era pra terminar triste assim ai me deu pensando aqui me deu uma crise de realidade que terrível a esperança tem que ficar viva senão a gente morre verdade muito bem muito obrigado professora Edna pela excelente fala né trouxe aqui elementos muito importantes pra reflexão histórica né do Brasil de hoje do Brasil de dois séculos atrás né que está tão presente na nossa vida na nossa realidade né é muito bom poder ouvir dois especialistas né é muito bom ter essa participação aqui de estudantes de professores de pesquisadores de curiosos né pessoas que gostam da história e que reservaram um tempo na sua tarde às vésperas da independência do feriado de independência né que quando a gente fala de independência fala mais de feriado do que do fato histórico né então é muito bom ouvi-los né quero dizer que pra mim é uma alegria muito grande né ver dois brilhantes pesquisadores né dois especialistas que muito contribuem para a pesquisa com o ensino e para a extensão são dois professores né que nobrecem a educação pública e de qualidade no Brasil né quero parabenizá-los por isso porque não é fácil fazer pesquisa no Brasil não é fácil né não é fácil fazer divulgação científica no Brasil não é fácil e fiquei hoje eu saio daqui muito mais conhecedor de determinados aspectos e fatos acerca da independência do que antes né então muito obrigado ao professor Pedro Vilarinho muito obrigado à professora Edna vamos abrir agora um momento especial para que a gente possa interagir com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo né eu vou aqui fazer o seguinte o professor Pedro falou bem rápido né mas trouxe muitas boas informações que nos ajudam a contextualizar o que é o Piauí né essa capitania do São José do Piauí e como é que se deu a independência lá no Piauí né que é uma oportunidade rara né porque a gente dificilmente vai aqui em Segipto ter contato com essas informações com essa historiografia né e sempre nos ajuda a fazer comparações né como é que foi lá no Piauí como é que foi aqui em Segipto como é que foi na Bahia né que é uma oportunidade maravilhosa e da fala da professora Edna né que a gente sempre escuta muito aqui em Segipto né sempre bom ver esse aspecto mais macro mais enorme né desse processo histórico né que não é só um processo local né ele é um processo que tem interações regionais nacionais e até mesmo internacionais muito bom vou fazer aqui alguns questionamentos né algumas perguntas breves daqui a pouco eu abri as perguntas já são muitas né sinal que a fala despertou muito né o interesse então para o professor Pedro né eu achei muito interessante a tua fala sobre a participação dos indígenas no processo de independência política a partir do exemplo do Piauí né essa participação aí ela foi uma participação apenas de um lado ou os dois lados utilizaram né os índios e aldeados né nesse processo é uma dúvida assim pontual tá responda agora pode ser tá não veja assim eu acho que essa questão a própria construção da historiografia tanto da historiografia nacional que existe a produção da historiografia nacional existe as produções historiográficas regionais né aqui no Piauí não sei exatamente como é que se dá lá em em Sergipe mas você tem toda uma construção historiográfica que desde o final desde o começo do século XX dos anos mil dos anos 1920 ali assim próximo do centenário da independência que é uma historiografia que tá muito preocupada em construir uma identidade do Piauí né e uma identidade do Piauí digamos assim nós fazemos parte do Brasil né nós que é assim nós participamos de todo o projeto nacional brasileiro então é uma historiografia voltada a enaltecer o processo de independência né a participação do Piauí da confederação do Equador e alguns outros eventos nesse sentido desse sentido nacional esses dois principalmente né esses dois principalmente e o que eu entendo digamos assim acaba sendo uma historiografia que se constrói de forma assim muito ufanista né muito ufanista aqui no Piauí eu não sei como funcionam as coisas muito aí do Sérgio mas nessa época quando chega perto a gente foge um pouco de programa de rádio e televisão porque os caras querem que a gente vá dizer a mesma coisa né ou seja falar da disputa entre o 19 de outubro que foi o dia em que Parnaí propõe uma independência do dia 24 de janeiro que foi quando o Eiras propõe uma independência e do 13 de março que foi a bateria do Ginipapo em Campo Maior né ou seja são três marcos de memória e tem uma disputa de memória muito forte aqui pra saber qual grupo digamos qual região qual grupo de elite foi realmente a que teve a preponderância que foi mais importante nesse jogo né eu acho que o mais importante às vezes no evento com o Buízo da independência né e isso ajuda muito a gente a entender o processo de construção da nacionalidade as disputas né e a própria construção discursiva das narrativas é a gente destruir problematizar esses grandes né essas grandes marcos de memória né acho que esse é um ponto fundamental digamos assim você me colocou olha você Vanderlei aí de Sergipe eu vi falar da batalha do Ginipapo aqui no Piauí né ou seja e para os Piauí isso é uma grande efeméride né uma coisa assim mas qual é a importância efetiva dessa batalha ou seja o que que a batalha qual é o papel dessa batalha dentro de um processo mais abrangente né ou seja em vez de analisar as coisas do ponto de vista ufanista tentar colocar as coisas no seu devido lugar problematizar dentro de um contexto mais abrangente acho que esse é um ponto fundamental mas a sua pergunta especificamente sobre os indígenas por que que eu falei isso tudo porque quando se fala da batalha do Ginipapo as primeiras construções narrativas dos historiadores aqui ainda em 1909 1910 foi de criar digamos assim a batalha como uma grande efeméride de tropas né de cidadãos piauiense é o piauiense né é o fervor da cidadania do piau do brasileiro da cidadania brasileira batendo forte no peito do piauiense e tal etc etc e as primeiras imagens aqui alguns historiadores como Abidir Neves que é de 1909 ele constrói digamos assim as tropas piauiense de alguma forma idealizada até fala digamos que são homens simples rústicos e tal que não tinham formação mas quando você vai esmiuçar alguns historiadores mais contemporâneos quando vão esmiuçar os documentos ó peraí tá parte dessas tropas que vieram do Ceará pra cá eram tropas eram indígenas que estavam lá que estavam aldeados em uma determinada região sob o controle de algumas autoridades e quando os caras passam pela região pegam tropas e trazem pra fazer o combate isso era absolutamente comum aqui do sertão nessas regiões do norte não gosto de chamar de nordeste porque eu tô falando de um período anterior essa ideia de nordeste né mas das províncias desse norte aqui do que a gente chama do sertão propriamente dito assim do norte do país né era comum você vai fazer guerra contra uma determinada tribo isso foi durante 200 anos no Piauí isso foi muito comum você vai fazer guerra contra os índios dinipapos mas você pega os índios das tripos que estão aldeadas no céu de trás pra fazer conflito com aqueles índios ali ou seja de certa forma as próprias condições materiais da sociedade num determinado momento né levam a esse tipo de prática né porque às vezes eu entendo também assim a história ela é muito processual e as coisas as ações são feitas dentro de uma determinada condição material da sociedade dentro de uma realidade tá e às vezes quando a gente mitifica a gente cria imagens idealizadas que fogem do padrão específico né da materialidade possível de um determinado momento histórico eu gostei muito da tua fala né traz aí a questão das elites né como ela se posicionava né a elite de Oieiras a elite de Parnaíba né como esse processo ele é um processo até interessante o processo do Piauí né a presença de mercenários né foi muito forte né Dom Pedro usou mercenários como Greenfield Coturane Labatu né na Bahia é muito interessante esse aspecto só outra pergunta assim curiosidade mesmo né o Piauí né a planilha do Piauí ela foi subalterna ao Maranhão durante muitos anos né era um território subalterno Maranhão como o Sergipe é subalterno na Bahia né até se criar um governo autônomo com capital em Oieiras né havia medo das elites né com o processo de dependência de se perder o status né de capitania autônoma e voltar a ser integrada ao Maranhão hipotética ou era algo muito consolidado pra chegar a esse tipo de conclusão eu diria o seguinte não é algo consolidado absolutamente consolidado mas não me parece algo que esteja no horizonte assim o medo de voltar a fazer parte do Maranhão entendeu ou seja quando você a capitania do Piauí como eu coloquei ela foi um pouco assim criada no meu modo de entender mas dentro das estratégias geopolíticas da coroa portuguesa num determinado momento tá certo ou seja você tem uma área enorme de expansão de gado no sertão esses caras estão fazendo guerra aos índios expandindo e currais e eles são absolutamente autônomos totalmente desvinculados de qualquer domínio institucional da coroa portuguesa de certa forma no meu modo de entender quando você cria a capitania do Piauí quando você eleva o Eiras que era uma cidade minúscula a uma condição de capital de uma capitania você tem uma intenção clara de botar a mão do Estado português da cultura portuguesa lá no sertão tá certo e dizer para aqueles caras que eles dominam mas eles dominam com o meu apoio e à medida em que eles aceitarem o meu domínio né e aceitarem participar do que eu estou propondo eles vão se fortalecer então tem esse jogo no meu modo de entender tá certo agora é assim você vai desvinculando de Pernambuco da Bahia vinculando ao Maranhão e o Piauí ele passa quase 200 anos para se desvincular definitivamente do Maranhão por quê? porque você cria a capitania ainda no final do 17 no 18 a capitania é instalada em 1759 chega o primeiro governador aqui né ou seja autônomo em alguns momentos você tem alguns conflitos que levam digamos a um retorno de uma assim falta na ausência de um governador do Piauí e o governador do Maranhão tem alguma ingerência aqui e o Maranhão continua com alguma ingerência do ponto de vista administrativo né do ponto de vista comercial tirando Parnaíba que ficava ao norte que tinha alguma relação comercial com o Ceará o Piauí pelo menos essa região centro-sul que é a capital era absolutamente independente do Maranhão do ponto de vista do comércio o comércio todo do Piauí até 1850 1860 70 era feito praticamente todo pelo Maranhão então isso é uma dependência também comercial muito forte e a dependência o último o último grito de liberdade né e de desvinculação tanto é que até os maçons que eram livros pensadores aqui no Piauí em 1906 fizeram discurso enaltecendo a criação do bispado do Piauí por quê? porque era o último baluarte ou seja a igreja do Piauí continuava ligada ao Maranhão né então criar um bispado do Piauí foi o último último grito de libertação e desvinculação no meu modo de entender dessas relações entre Piauí e Maranhão tá essa pergunta foi feita porque aqui em Segipto nós vivemos no Filo da Navalha né a professora Edna mesmo bem colocou né de perder a independência ou seja do Brasil virar um império independente separado de Portugal e se a gente voltar a pertencer a Bahia né com o território anexo né agora só na minha fala se me permite como a capital do Maranhão ficava lá no litoral distante tá certo essas relações são um pouco menos complexas em que sentido como o Piauí era uma sede de governo e era no interior no sertão de certa forma ou seja o Piauí dependia tinha relações de dependência política mas do ponto de vista prático né as famílias no Piauí tinham muitos interesses no sertão do Maranhão que assim como o Piauí é muito longo e a influência política efetiva no sul do Maranhão de São Luís não é relativamente relativizada digamos assim tá então as elites do Piauí eles têm muito muita relação e muitos interesses no sul do Maranhão né ou seja o que dá uma característica diferente no caso de Sergipe verdade muito bem eu vou aqui fazer algumas leituras do nosso chat né e começar a elaborar as perguntas né muitas perguntas olha sinal que a fala dos dois professores instigou bastante o nosso público aqui é temos aqui a Tatiana a Simone a Marcela o Lucas a Livi de Vitória né o Matheus Andrade mandando cumprimentos aqui pra todos nós né o Eduardo Cristina também a professora Terezinha Oliva né a Josimari Victorino José Antônio Franco o Maíto Celestino e tantos outros aqui mandando os cumprimentos para os dois professores né eu vou aqui as perguntas né primeiro da professora Terezinha Oliva né da professora Terezinha Oliva professora do departamento de história aposentada né é ela fala o seguinte né parabéns por trazer uma abordagem tão pouco conhecida professor no caso o professor Pedro Vilarinho né esta visão em detenimento da versão oficial é predominante na historiografia do Piauí ou seja a visão que você traz aqui pra esse debate aqui ela é diferente ou a historiografia do Piauí seja ela a clássica e a mais contemporânea ela foge ou se aproxima muito do que o senhor falou aqui seria isso eu diria que eu diria que eu diria que a historiografia Piauí é tradicional evidentemente ela aborda de forma muito enaltecendo um certo discurso fanista e com esse perfil eu coloquei de colocar o Piauí dentro do cenário nacional né é de certa forma um certo assim tem uma certa relação de um preconceito de inferioridade aquilo ou seja existe na historiografia existe uma cadeia alimentar nós estamos lá no futuro da cadeia alimentar tá certo e a gente tem direito também a fazer parte da cadeia da cadeia alimentar nós fazemos parte da cadeia alimentar nós fazemos parte dessa nação a primeira impressão que faz é o seguinte me chamava atenção há algum tempo a gente faz uma historiografia para dizer que a gente faz parte quase assim olha não esqueçam a gente não a gente tá aqui nesse processo né mas eu percebo que isso não é uma peculiaridade assim esse lugar de periferia não é só nosso efetivamente existem outros lugares do Piauí que também tem digamos assim que falam de um determinado lugar e que esse lugar é colocado como um lugar de periferia né então mas as periferias eu acho que elas têm um papel extremamente importante porque quando elas são ouvidas né eu acho que elas abrem a possibilidade de você ter um um entendimento mais complexo da realidade de uma realidade de um país continental como o Brasil né eu acho que esse é um ponto uma Elida estava colocando eu concordo você tem aqui só pegando no caso de ali você tem grupos da elite que são a favor da permanência com Portugal não tem ninguém muita gente não quer você tem parte das elites que querem fazer um processo de emancipação mas com um processo liberal republicano e você tem grupos que querem digamos sim esse projeto aí do imperador até porque entendem que esse é o projeto porque tem muita questão que é do ponto de vista mais estrutural e do ponto de vista pessoal ou seja para o meu grupo político essa é a melhor saída né ou seja isso é o que vai nos possibilitar que a gente continue a comandar a estrutura de poder como existe hoje como existia eu continuo a mandar essa estrutura política e eu crio crio compromissos com essa estrutura imperial no caso e me mantenho né mantenho meu status de elite dominante né ou seja enfim tem muita coisa em jogo eu acho que que essa relativização outros olhares ajudam a gente a entender agora evidentemente que você tem uma produção historiográfica nos últimos 10 15 20 anos né bem mais abrangente e que finalmente mais Celestino tá aqui sabe disso nos últimos 10 anos a gente tem revisitado alguns temas da história né da história do Brasil e do Piauí eu acho que essas revisitas elas são importantes para partirem de outras fortes documentais partirem de outros referenciais teóricos e repensarem esses grandes esses grandes marcos historiográficos né ou da história a partir de outras referências eu acho que isso é importante perfeito agora eu vou fazer o seguinte como a boa parte das perguntas próximas perguntas são perguntas para os dois né eu vou aqui ler e vou abrir franquear a palavra primeiro para Edna depois para o Sr. Pedro né vamos aqui o Maíra Celestino parabeniza o professor Pedro né por pensar a independência a partir desse olhar retrospectivo aos anos finais do domínio administrativo português no estado do Maranhão e Piauí né o Caio Vinícius fala exatamente né a impressão que temos já na escola é que as demais regiões que não fossem o sul e o sudeste apenas aceitaram a independência porque tinha que ser assim né interessante essa fala vamos agora a pergunta né a Tatiana sabe pergunta ao professor Pedro e à professora Edna vocês consideram que a historiografia brasileira tem avançado nessa dessudestinização da narrativa sobre os processos que consolidaram a independência do Brasil a segunda questão né a senhora aqui dá um cumprimento a segunda questão é do Maíra Celestino ele faz a pergunta faço minha pergunta bem ao estilo daquela citada por François Fauré sobre o caso francês a pergunta é o que mudou no Piauí e em Segipte depois da independência o que mudou né e por fim para terminar esse bloco o Eduardo Fichina pergunta como os professores perceberam esse entendimento da importância do Nordeste nesse processo a partir do livro didático né alguns já estão enfatizando o Gene Papo né e o 2 de julho com ênfase em Maria Filipa Maria Quitéria Sorou Joana Angélica e tantos outros personagens ditos anônimos né então esse bloco de três perguntas né é você caso tenha alguma dúvida posso reler uma parte não não tranquilo tá tranquilo então vamos lá a questão da da preço destinação assim né ela é muito importante porque eu acredito também ter sido um processo de pressão mesmo né os historiadores do Nordeste e suas várias instituições criaram né mecanismos estratégias abordagens interpretações que de uma certa uma certa não uma forma muito muito enfática né forçaram a historiografia a rever algumas questões digamos mais generalistas né como se apenas coubesse ao Sudeste né o grande protagonismo da independência e as outras regiões ficassem ali como se né aderiram aderir se encaixaram em se encaixar como se não houvesse uma vida política autônoma aqui nessas regiões e interesses também muito muito próprios calcados nessa região né e principalmente se a necessidade nenhuma de ter que de repente considerar muito que o Sudeste né determinado em termos disso então eu quero enfatizar isso né é muito mais uma questão também de um fortalecimento da própria historiografia que a gente vai chamar de regional que eu odeio chamar de historiografia regional porque né aquela história de que existe uma nacional e existe as outras não é tudo história né mas efetivamente é a história do local que mais me interessa o local que desrespeita a minha minha vizelência meus valores né até as explicações que eu quero buscar no passado sobre por que que a minha região é assim por que que o desenvolvimento é assado por que que as coisas são do jeito que são e eu tenho que obviamente procurar na história então eu tenho que me voltar pra história que me desrespeita então é essa guinada né digamos assim né dessa percepção dos historiadores e aí obviamente tem a ver com a ampliação dos cursos de pós-graduação que pararam de ficar né também pensando em questões mais gerais ou pensando em questões mais voltadas para as temáticas que o nordeste pautava né agora que os próprios exploradores da região nordeste também tiveram a capacidade de pautar né o que é que seria investigado nessa área e principalmente para quebrar um pouco exatamente essa narrativa muito harmoniosa que tem que a sua origem lá no sudeste porque na verdade muito mais do que uma explicação do passado é também uma legitimação para o presente é como se eu dissesse no presente que eu tenho que aceitar essa subalternização do nordeste essa hierarquização entre as regiões a partir de questões econômicas e políticas porque no passado sempre foi assim ora bolas por que não vai ser agora do mesmo presente né então eu acho que parte muito mais de uma reação mesmo dos exploradores da região pegando um pouquinho mais agora para levar para o livro é levar para o livro didático então isso acaba repercutindo no livro didático à medida em que o conhecimento histórico também vai avançando com a exploração dessas temáticas né com essas dimensões de outras localidades não faz sentido você ter um livro didático que tem uma abrangência nacional e ser didático de abrangência nacional só conta a história da participação do sudeste não fazia o menor sentido né também é força de pressão historiográfica uma pressão historiográfica que tem nas suas instituições esse jogo de força o texto de mais nada é jogo de força sim é disputa né que tem a ver obviamente com investimento tem a ver com com linhagens historiográficas tem a ver né com essas relações de poder que são marcadas também na academia e que acabou obviamente se estraindo aí para a produção de um livro didático mas vem obviamente da percepção dos educadores que uma história que é contada só pelo prisma do sudeste uma história que não alcançava a realidade da situação educacional né desses estados localizados em outras realidades que não o sudeste e acho que tem uma última mudou né depois da independência aqui em Sergipe ah o que ah mas aí é interessante porque tipo em Sergipe mudou muita coisa porque era uma capitania né um território anexo então você tem que criar tudo né todas as instituições relacionadas ao estado nacional na sua dimensão regional na sua dimensão provincial precisava ser montado e aí eu acho que Sergipe tem também essa especificidade porque praticamente começa do zero né porque muitas instituições muitos órgãos de controle órgão fazendário órgão da justiça da polícia enfim várias instituições precisam exatamente brotar do nada óbvio que tem uma herança colonial não estou dizendo né que é assim mas que exatamente o todo um aparelhamento do estado em nível provincial em Sergipe ele praticamente começa do zero né então isso obviamente traz uma disputa entre a elite significativa porque na verdade estamos disputando cargos estamos disputando funções que tem a ver com poder que tem a ver com privilégio que tem a ver com a capacidade de determinar a vida de outras pessoas direcionar a economia mesmo que local né enfim exercer o poder né por que os homens até hoje as sociedades correm tanto atrás do poder né essa capacidade de dominação então isso se estabelece em Sergipe porque praticamente com a independência uma província nova está se formando né claro que é uma ex-capitania mas ela precisa dessa dimensão estrutural que vem com a instalação do estado nacional do império né é novo eu vou começar pelo livro didático porque eu acho que casa com a história da quebra da hegemonia do centro da historiografia do centro sul e depois passa para a questão local beleza eu acho seguinte eu acho muito muito interessante que os livros didáticos comecem a a incorporar mas veja eu acho que o interessante não é incorporar por exemplo os eventos as efemérides que estão acontecendo em outras províncias dentro né ou seja que não são as grandes efemérides do Rio de Janeiro de São Paulo né no livro didático eu acho que o mais importante que colocar esses eventos aí é problematizar isso de forma mais significativa né é levar digamos as pessoas envolvidas com a história a terem um entendimento mais complexo da sociedade a perceber que a nossa sociedade ela não é uma coisa arrumadinha mas ela é algo que vem se construindo né a partir de diversas realidades diferentes que esse país é diverso eu acho que a gente tem que enaltecer essa diversidade porque essa é a nossa riqueza né entender digamos as peculiaridades né não vou dizer regional porque esse termo tem uma carga muito pesada eu concordo demais mas eu não vou nem usar esse termo regional né mas eu digo assim cada espaço geográfico que forma esse país continental tem peculiaridades que precisam ser entendidas porque ao final e ao cabo elas fazem parte da nossa história eu acho que essa é uma compreensão que precisa ser mais entendida sem enaltecimento de eventos sem enaltecer eventos né colocando cada coisa dentro do seu devido lugar problematizando a questão né dentro de coisas mais abrangentes que nos ajudem a construir uma identidade nacional né exatamente na sua complexidade esse é um aspecto um outro ponto que eu acho que é importante é e eu acho que essa construção da quebra dessa hegemonia da historiografia do centro-sul né principalmente do Rio e de São Paulo principalmente não é algo digamos que está pronto isso não está quebrado essa hegemonia essa hegemonia essa hegemonia ainda está muito forte né eu acho que a gente tem feito avanços muito significativos né a criação de uma rede de programas de pós-graduação do Brasil né com mestrados doutoramentos ou seja e é uma coisa muito recente cara em 95 eu estou falando de 25 anos atrás você só tinha dois programas de história de pós-graduação no norte do Brasil no norte nordeste que era o de Pernambuco e o da Bahia o da Bahia tinha acabado de ser montado ou seja hoje você tem uma rede de pós-graduação que potencializa a pesquisa pelo Brasil todo né os eventos nacionais como o da Ampú é uma grande feira né uma grande festa de produção de discussão historiográfica e eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje né ou seja eu estava dizendo olha eu já recebi uns 3, 4 convites convites para participar de eventos aqui em Sergipe na Bahia em Campina Grande porque esse universo digital ele tem possibilitado isso né que essas narrativas que a gente está construindo dentro desse campo historiográfico hoje por causa desse boom da pós-graduação e da pesquisa evidentemente isso aliado a essas redes sociais da forma como acho que vai ajudar digamos a reconfigurar eu não digo nem a historiografia mas digamos assim mas a própria uma identidade a identidade nacional e as narrativas sobre o Brasil né acho que esses são pontos importantes tá mas essa hegemonia não está quebrada eu acho que ela está digamos assim está está levando algumas pancadas significativas eu acho que quanto mais a gente fizer isso com qualidade tem que ser acho que nós crescemos nesse sentido mas agora também tem uma questão que eu acho que é relevante toda história né Edna toda história é local não existe uma história nacional de uma história regional aí está falando do Piauí é história regional eu estou falando do Rio de Janeiro de São Paulo é nacional por quê? aí o cara vai fazer um trabalho discutindo os jornais do período imperial do Rio de Janeiro não é o jornal do Rio é nacional em São Paulo é nacional a escravidão a escravidão no Rio de Janeiro é nacional a escravidão no Piauí é regional não a escravidão é uma experiência da sociedade brasileira vivenciada de forma absolutamente quase que não vou usar o termo homogêneo porque também é outro termo meio complicado mas que é amplamente vivida na sociedade brasileira que tem várias peculiaridades e para a gente entender a relação que nós construímos com essa instituição escravidão a dificuldade que nós tivemos para quebrar essa instituição e as persistências que essa instituição tem na sociedade e o que ela deixa é preciso que a gente entenda ela na sua na sua ampla ampla digamos assim complexidade acho que assim quebrar esses vínculos de estudar apenas no lugar e entender as outras partes do todo eu acho que ajuda muito nesse entendimento do que é esse país do que é a sociedade a gente tem ganhos nós tivemos ganhos e acho que temos muito a ganhar ainda e para fechar a última pergunta me permite assim foi o meu amigo Maíra que fez a pergunta aí o que mudou do Piauí a Edna responde sobre Sergipe e eu respondi sobre Piauí e o interessante é que fazendo esse bate-bola aqui entre Sergipe e Piauí é interessante porque pelo que a Edna colocou eu já balizei a minha fala aqui no que sentido o que a Edna estava colocando em Sergipe a gente foi criar uma estrutura administrativa que a gente não tinha no Piauí é diferente o pós-independente a gente tem uma estrutura administrativa no caso na véspera da independência que depois de 1820 nós temos uma junta governativa local aqui nós temos digamos uma estrutura pode ser precária mas você tem instituições como as instituições fazendárias você tem digamos as tropas de primeira linha e de segunda linha presentes na província você tem digamos as o que eu colocaria mais a justiça digamos assim muito dependente do Maranhão mas assim a nível de apelação o tribunal de apelação o de primeira instância você já está você já tinha uma estrutura na própria província tá enfim e você tinha um governador provincial a questão é que em alguns momentos digamos na falta né e você tinha ouvidor então você tem toda uma estrutura administrativa esse é o ponto né o que pega digamos é que na verdade de certa forma a economia do Piauí ela tem um crescimento significativo no período da mineração de Minas Gerais tá até o comecinho até o comecinho até o século XVIII tá a medida em que a mineração entra em declínio de certa forma a economia do Piauí fica um tempo né ou seja perde um espaço ou perde pujança tá e quando você tem o processo de independência digamos assim as estruturas políticas continuam da mesma forma depois eu volto pra falar essa questão aí da economia né voltar um pouquinho pra política então o que você tem quem são as pessoas que vão comandar a política no Piauí no pós-independência na verdade os mesmos grupos políticos as elites familiares que já estavam estabelecidas aqui que assumiram esses cargos é interessante Ed né claro tava olhando na carta do Durão do Durão do Pereira Caldas que é o primeiro governador que chega aqui né ele vai assim o rei é claro você vai procurar as elites essas elites esses proprietários e convidá-los pra participar da estrutura administrativa que eu vou criar aí né então esses caras passam a ocupar espaços nessa estrutura administrativa né eles veem nisso uma negociação importante pra quê pra legitimarem o poder deles né tá certo em vários aspectos isso é uma questão meio conflituosa que os caras chegam assim quando o governador tá aqui o governador não tá batendo muito com o que eles querem eles prendem o governador e mandam embora né viva o rei né mas esse governador que ele mandou pra cá agora não presta manda outro não é ou seja então tem esse jogo de negociação de barganha e esses grupos continuam a comandar a política no Piauí tá ou seja e assim e um detalhe interessante do Piauí talvez caso único do Brasil o mesmo governador praticamente governa o Piauí desde o processo de independência até 1842 quase 20 mais de quase 20 anos né o cidadão aqui que comandou o processo final de independência né que é o Manuel de Souza Martins que era uma pessoa que tinha participado de uma junta governativa que tinha caído há pouco tempo ele participou de uma junta governativa essa junta caiu porque vem quantas juntas governativas do período ali das constituições do Porto caiu né quando caiu ele saiu e de certa forma o apoio dele pra o movimento de independência é em parte percebendo o momento político mas em parte também porque ele tava com raiva da junta de governo que tava no poder que tinha manipulado pra ele ficar fora da junta de governo então vejam como as vezes o jogo da política tem essas questões pessoais conjunturais né enfim só pra fechar o meu raciocínio do ponto de vista social político as estruturas do Piauí continuam muito próximas do que eram antes do processo de independência né e do ponto de vista econômico o Piauí também já vinha passando por um período de estagnação econômica com esse momento continua assim baseado na economia pecuária mas sem muita perspectiva né e isso vai continuar digamos até a década de 70 80 do século 19 quando você muda a capital do Piauí você vai passar por um processo de integração econômica do império ou seja tentando digamos assim interiorizar o comércio do Piauí aí sim a província né já lá na segunda metade do século que vai dar uma guinada significativa e mudar um pouco as estruturas econômicas da província mas quase nada muda no meu ponto de vista depois do processo de independência aqui sergito foi mais negócio eu acho que foi bem vantajoso quando eu falo que não tinha nada que não existia nada não era um vazio não é isso algumas instituições alguns funcionários réde etc etc existiam pelo lado da Bahia mas efetivamente foi o lado da Bahia né mas é exatamente a elite provincial ela realmente precisa ocupar postos e aí você começa uma disputa intestina realmente uma disputa entre segmentos dessa elite para saber quem vai pegar os principais cargos os meus principais postos ou é o grupo na verdade é uma disputa por grupos e não necessariamente grupos que tem a ver com atividades econômicas diferenciadas nada disso realmente são alinhamentos sobre que estilo de governo que quer mais centralizado mais federalizado enfim qual é o grupo que realmente tem a capacidade de efetivar o mando o poder e botar a administração para funcionar dentro do discurso tanto busca o progresso mas leia esse progresso enriquecer a base do trabalho escravo explorar 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 enfim mas às vezes era muito importante a gente tentar sempre comparar essas regiões eu estou achando incrível poder tocar interessante nova né me permite só uma falinha rápida eu tenho vontade de ir aí dos arquivos de Sergipe porque o primeiro a primeira prensa que teve no Piauí o primeiro jornal do Piauí o cara que criou ele foi um sergipano e foi o primeiro jornal também aí do Piauí esse cidadão veio pro Piauí ele veio pro Piauí na época da independência ele foi seu secretário de governo assim do Manuel de Souza Martins aqui e eu tenho a impressão que eu não conheço a pessoa dele mas eu acho que ele pra mim no meu modo de entender eu acho que o governo do Manuel de Souza Martins do ponto de vista do jogo político deu uma guinada significativa depois que ele veio pra cá ele era pró do Pedro que precisa ser melhor entendido aí quem é essa figura sabe perfeito enfim eu acho que tem uma tem a ver os arquivos tem que trocar aí melhor tem sobre ele né depois posso mandar pra você o PDF o livro eu não conheço nada dele eu não conheço nada daqui ele veio aqui passou uns 3, 4 anos e foi embora ele foi eleito como deputado provincial pelo Piauí na mesma legislatura por Sergipe né e como ele já estava acho que no Rio ele foi ele escolheu ser deputado deputado lá no no Congresso lá no no Rio de Janeiro por Sergipe geral é geral ele foi por Sergipe não foi pelo Piauí ele foi eleito deputado pelo Piauí vale a pena investigar aí essa acho que tem umas relações que parecem ser melhor explicadas muito bem então vamos aí pra última rodada né nosso papo tá muito bom né estamos com quase duas horas de live né o Marito Celestino ele pergunta né é possível pensar a independência ou independências como o triunfo do reprocesso da ampliação da escravidão e da expansão da oligarquia das elites locais né nessas áreas no caso em Piauí em Sergipe tem aqui comentário da Tatiane da Isabela Chisolini né da Simone parabenizando o Caio Vinicius também fez aqui um comentário né então basicamente essa é a última pergunta né é podemos pensar que a independência ela tem esse aspecto muito forte né do atraso do retrocesso da elite do atraso né que vai comandar esse processo bom é a gente tem que primeiro pensar que a época né toda essa disputa política essa essa busca de tentar impor um determinado projeto etc etc é pra época é algo muito muito revolucionário em teatro assim né a gente tem que pensar naquela capacidade da inovação né que essas formulações políticas tem exatamente nos seus contextos então a gente pode dizer que em termos de arranjo institucional em formulações políticas o Brasil estava dialogando com o que havia de mais moderno em termos de discussão política de projetos de estado projetos de sociedade e tudo mais bem coerentes com o liberalismo e também por sua vez bem coerentes com o capitalismo próprio do século XIX né então assim nesse quesito eu não vejo atraso eu vejo inclusive muita compatibilidade muita conexão com o que estava sendo discutido de um modo geral e aí detalhe eu acho que também é importante sempre precisar a gente percebe certos agentes aqui em Sergipe muito bem inseridos nos debates muito bem se apropriando dos discursos das discussões né que vigoravam a época com muita muita competência né então eles liam os jornais eles liam as obras sabiam se posicionar diante dessas situações desses debates agora do ponto de vista se a gente for pensar né o que é que efetivamente os interesses desses grupos aí sim são interesses para conservar uma estrutura de dominação então a roupagem nova né um esquema político mais coerente né com a independência de uma colônia que se transforma em nação mas ali a essência seria ainda para não mudar todo um edifício social um edifício de exploração por exemplo baseado na escravidão na marginalização de determinados grupos da sociedade né no apagamento do índio por exemplo da entre aspas né civilização do índio anulação dos indígenas no Brasil melhor dizendo então se a gente parte por esse conteúdo a gente vai ver que é um conteúdo que ainda está muito atrelado por interesses que são conservadores aí a gente pode dizer isso mas se você perceber em conjunto tudo isso na verdade é para fazer com que o Brasil ele seja inserido no arranjo do capitalismo internacional do século XIX aí vão as ideias vão as práticas vão as instituições instituições burguesas e aí está tudo muito bem conectado está tudo muito bem atrelado e aí consiste a modernidade aí eles estão muito na vanguarda o Brasil não era por exemplo só para citar a eleição uma coisa que nem todo mundo às vezes se dá conta mas a eleição no século XIX no Brasil era uma das etapas mais consolidadas e mais organizadas do mundo inclusive com a participação que a gente hoje acha absurda né mas era o padrão de participação política à época com índices que superam os Estados Unidos por exemplo e alguns países europeus a participação do eleitorado no Brasil no século XIX era maior do que esses considerados países de ponta até a Inglaterra né até a Inglaterra o processo eleitoral escudentíssimo só que não são coisas que a gente às vezes deve pensar porque é país periférico né isso não vai ter mas em termos assim das das estratégias né da roupagem do edifício político estávamos estávamos dialogando com o que havia de mais moderno eu vi um meme bem engraçado que dizia o seguinte né o meme é uma forma interessante de se aprender inclusive com história né aí tinha assim o pessoal comemorando independência do Brasil e aí um escravo perguntou e aí e pra mim pra você nada escravidão com todo o mesmo jeito né independência com escravidão porque alguns países por exemplo a Colômbia né a Grande Colômbia no ano que eles se tornaram independentes pouco tempo depois aboliu sua escravidão né é uma outra realidade é uma outra história né tem um caso interessante que é a Cispatina né fazia parte desse processo da independência do Brasil eles se tornaram independentes pouco tempo depois já no primeiro reinado é mas você tem estudos que estão mostrando né segundo escravidão o Tejus sempre vai mostrar isso que não são necessariamente incompatíveis a ideia da existência da escravidão com formulações e instituições liberais né que é um grande problema da historiografia né das ideias estão fora do lugar lembram né tá sempre pergando ah o liberalismo e a Emília Viotti também o liberalismo sempre seria incompatível com e não é bem assim o capitalismo pode sim se reproduzir em sistemas baseados na escravidão até inclusive produzindo capital mas enfim não há discussão aqui só pra pontuar que tem que realmente observar né com a lupa ali cada experiência histórica mesmo buscando justamente essa problematização que o professor Pedro também enfatizou aqui né problematizar sempre sou eu? é isso eu acho o seguinte é é inquestionável que uma parte muito significativa da elite brasileira e no caso com certeza da elite sergipe e do Piauí tem um compromisso com o arcaísmo significativo esse é um traço característico de uma parte muito significativa da elite né ou seja e aí dentro dessa ideia de arcaísmo eu estou colocando a instituição escravidão pra mim é um traço né desse arcaísmo da sociedade a própria digamos assim a própria estrutura de poder concordo com a Edna assim acho que precisa a gente entender um pouco melhor essa dinâmica eleitoral política do período imperial e os estudos comparativos eles são extremamente importantes nesse sentido né no sentido de que você você comparar com outras realidades no caso da América Latina você comparar com o caso da Argentina da Colômbia enfim dos Estados Unidos é importante que ele dá um entendimento da complexidade e das possibilidades daquele momento histórico né porque assim não estou aqui a frente a frente a frente evidentemente eu acho que é terrível acho que foi algo que emperrou muito o desenvolvimento da sociedade brasileira porque o momento da ruptura da independência deveria ter sido também um momento de ruptura com a instituição escravidão se você me pergunta eu acho que o momento era ali ali era o momento de você romper com a escravidão ali era o momento de você ter tentado digamos assim uma reestruturação do Estado do Estado brasileiro num sentido naquele momento mais liberal não é ou seja as propostas do liberalismo naquele momento me pareciam as propostas mais adequadas do que estava proposto pela sociedade e que talvez nós tivéssemos ganhos enquanto sociedade mais significativo mas o projeto que ganhou foi um projeto de um liberalismo muito conservador não é então isso tudo dificultou a dinâmica do processo histórico naquele momento o que eu entendo concordando com a Edna toda a história para mim do século XIX no Brasil é a tentativa de romper com as práticas mais conservadoras e de tentar adequar as estruturas sociais e políticas e culturais da cidade brasileira com o que tinha de mais moderno naquele momento que era o liberalismo que eram as ideias liberais ou seja exatamente essa disputa e aí não adianta meus caros amigos as sociedades elas são conflituosas e o que a gente constrói a cada momento histórico é o que é possível construir dentro das negociações dos diferentes grupos sociais que fazem parte da sociedade ou seja por exemplo a Colômbia acabou com a escravidão mas o que era a escravidão para a economia para a sociedade colombiana naquele momento ou seja a escravidão negra ou seja porque existiam outras formas de trabalho compulsório e essas formas de trabalho compulsório dizer que acabou com a escravidão esse é um ponto importante não é dizer que acabou com a exploração a exploração a extrema exploração ou seja depende do peso que a escravidão negra tinha para cada um desses países o Brasil tinha um peso muito significativo o custo de acabar com a escravidão naquele momento que é o que eu acho que devia ter sido um ato mais corajoso que não foi feito não foi feito por quê? porque os grupos as negociações políticas não permitiam que isso fosse feito naquele momento e eu acho que isso foi amarrando o Brasil no passado ou seja eu costumo dizer nas minhas aulas quando eu estou colocando o seguinte estou estudando analisando o século XIX ou seja a gente tem alguns grandes a gente vai caminhando tentando modernizar a sociedade no sentido no século XIX mas a gente vai é como se a gente estivesse caminhando com os pesos amarrados nos pés é o peso da escravidão é o peso do analfabetismo é o peso da má gestão política é o peso digamos assim das mentalidades arcaicas a gente vai andando mas sempre o passo é mais lento por causa desse arcaísmo que ainda continua muito presente nas sociedades conservadorias muito presente nas sociedades latino-americanas ou seja enfim para a gente fechar só para responder diretamente eu acho que a gente poderia ter ganho muito mais mas o peso do arcaísmo não deixou que a gente avançasse de forma significativa olha temos aqui muitos comentários do professor Eduardo Diniz do professor Terezinha Oliva do Eduardo Cristina da Tatiana Salles da Adriana Damascena da Isabela Chisolini do Carlos Eduardo professor da Rede Pública Estadual da Simone Paixão todas as perguntas estão contempladas agradeço demais ao professor Pedro Vilarinho por ceder um pouco da sua tarde para nós aqui imagina foi um prazer de conhecimento foi muito bom aprender sobre o Piauí Piauí também é Brasil Piauí é uma parte importante do Brasil agradecer demais também a professora Edna você está com o microfone desligado gostaria de chamar aqui a diretora do arquivo público Saenara Rodrigues que está organizando aqui esse evento creio que hoje foi uma tarde feliz uma tarde de muito conhecimento o professor e o aluno que ficou aqui assistindo essa live não vai sair o mesmo vai sair mais sabido sabendo mais sobre o Egito sobre o Piauí e passo a palavra para ti agora tá muito obrigada Vanderlei muito obrigada professora Edna Amado professor Pedro Vilarinho foi muito rica a discussão se deixar a gente vai até amanhã porque a conversa é muito boa vocês dois tem uma conversa muito boa que vai levando a gente e aí a gente não quer deixar Vanderlei não queria deixar mas muito obrigada mesmo meus queridos eu agora vou fazer os agradecimentos finais mas aí eu passo para a professora Edna para ela proferir algumas palavras finais e ao professor Pedro vamos começar pelo professor Pedro nosso visitante professor Pedro por favor olha professora professora Sayonara professor Vanderlei professora Edna foi um prazer dividir esse momento com vocês aqui tá certo Edna tem Edna a minha relação a Edna me trouxe para cá hoje e a minha relação com a Edna é engraçada porque assim eu nunca vi a Edna pessoalmente nós já fizemos banca junto já organizamos dossiê de live tudo assim tudo de atividade desse meu acadêmico nós já participamos juntos mas eu nunca vi a Edna na minha frente assim materializada é só uma característica desse grupo e graças a Deus que esse mundo virtual tem possibilidade esses encontros então eu quero só para finalizar agradecer ao arquivo público do Sergipe agradecer a professora Sayonara ou o professor Vanderlei a professora Edna pelo convite de estar aqui participando com vocês hoje tá fico muito feliz até porque eu acredito na universidade pública eu sou professor de uma universidade pública a minha formação superior nível de graduação mestrado doutorado todo foi feito em universidade pública e eu acho o seguinte sempre que me convidam para alguma atividade nesse sentido não é assim eu arranjo o tempo eu tenho um compromisso eu tenho uma dívida e eu tenho um compromisso com a sociedade brasileira né ou seja que pagou digamos que curtiou a minha formação então eu tenho que compartilhar um pouco que eu aprendi né aqui com a sociedade e de formas assim da melhor forma possível né muito obrigada professora Elina que é a vontade também gostaria muito de agradecer a oportunidade é eu saldo muito é até uma forma de de valorizar o que vocês estão fazendo né eu acho que essa preocupação que o APS tem de se tornar cada vez mais presente na vida do sergipano eu acho isso que é uma iniciativa maravilhosa estava realmente faltando e precisa sim né parar com essa ideia que as instituições de pesquisa o conhecimento histórico é produzido de forma muito internalizada só para si o que a gente puder fazer para divulgar o conhecimento mas é de bom conhecimento dentro dessa perspectiva que a gente fez hoje né sempre reflexivo né aquilo que faz a gente pensar né então eu acho que mais oportunidades como essa com outros historiadores quem vocês puderem chamar se vocês puderem organizar em termos desse tipo de encontro eu acho que isso é uma iniciativa extremamente válida né para a gente começar a construir uma sociedade que tem um conhecimento como uma ferramenta de liberdade espírito crítico né e não um conhecimento que está aí para enfim baseado em opinião e que são exatamente muito retrógrados muito arcaicos inclusive que impedem uma sociedade como a nossa de se aprimorar desenvolver se tornar mais justas né eu acho que vocês estão cumprindo plenamente o papel e a gente tem que fazer esse mesmo conhecimento a gente tem que divulgar e promover a reflexão aqui é o encontro de amigos e aí foi muito bom eu encontrar o Pedro novamente encontrar o Vandeleu Sayonara, Tatiana todos os que participaram ali ex-alunos um beijo para cada um Terezinha Oliva que é uma super parceira e enfim o evento extrapola obviamente a sua questão acadêmica é uma questão de afeto também mas eu acho que o caminho é isso Sayonara parabéns a todos que fizeram esse evento Muito obrigada querida muito obrigada ao professor Pedro mais uma vez ao Vanderlei que conduziu brilhantemente esse nosso encontro é quero registrar as presenças aqui o Vanderlei já falou de alguns da Seduco nossos colegas a Adriane Damascena o Milton Barbosa nosso querido Milton ainda a pessoa dele estendeu nosso abraço aos funcionários estagiários do APS tivemos o Lucas e o Caio participando aqui também os estagiários a nossa querida professora Terezinha Oliva a nossa Clio a nossa inspira a gente se inspira sempre na senhora professora Terezinha a nossa mestra como as minhas colocaram a minha amiga Isabela Chiquizoline Siqueira também um abraço vamos lá para o APS trabalhar conosco Isabela já fiz vários convites mas essa mulher sei não ela ama muita sala de aula muito bem ao amigo Eduardo Ficina também o nosso abraço fraterno meu abraço fraterno em todo o APS tá bom então professora Edna só reiterando mesmo que você acabou de colocar da função do APS de provocar essas reflexões não só sobre o 7 de setembro independência mas também sobre temáticas vinculadas a nossa gente a nossa cultura a nossa história estabelecendo parcerias que nos levem a suscitar na sociedade sergipana esse sentimento de pertencimento ao arquivo público né do estado sergipo que ele não é da Seduc ele não é meu ele é de todos os sergipanos o APS ele é patrimônio de sergipo e do Brasil também então esse é o nosso pensamento professora eu reitero mesmo essas suas palavras nosso pensamento é este também que bom que a senhora que você percebeu isso e a gente vai continuar né com esse pensamento até o final da nossa gestão e penso que os próximos darão também continuidade nós assim esperamos bom mas eu vou fazer agora os agradecimentos finais nosso tempo já tá né bem adiantado então eu quero agradecer a todos que fazem a Secretaria de Estado da Educação do Esporte da pessoa do secretário Josué Modesto dos Passos Sobrinhos ao gabinete da Seduc na pessoa de Rosilene Maria a assessoria de comunicação da Seduc na pessoa de Gleice Queiroz nosso querido Heron ao cerimonial da Seduc a assessoria de tecnologia informática na pessoa do Alexandre Lins a coordenadoria de educação à distância formação em tecnologias educacionais na pessoa da professora Flotidos Farias e também estendendo o nosso agradecimento a Luana Boa Morte Sonia Lemos a Associação Nacional de História e Ampulsa São Sergipe na pessoa do nosso querido Jeff São Augusto da Cruz a todos os funcionários estagiários do APS quero agradecer em particular a Tatiana Salles que sempre prontamente está nos atendendo aí com o StreamYard entendendo um pouco mais de como operá-lo muito obrigada Tatiana pela sua dedicação ao APS pela sua dedicação à nossa causa a tudo aquilo que nós fazemos lá no APS muito obrigada mesmo ao Milton Barbosa também que preparou a nossa exposição presencial Simone Paixão e o Eden também que estiveram na organização da Semana da Pátria 2021 muito obrigada a todos que participaram do chat as famílias do nosso querido Almir Garcês nosso Rivaldo Dantas por terem contribuído com as exposições virtuais muito obrigada às famílias desses ilustres sergipanos aos professores claro mais uma vez Edna Maria Matos Antônio Pedro Vilarinho Castelo Branco e Vanderlei de Oliveira Menezes mais uma vez nosso muito obrigada o APS é muito grato a vocês por estarem aqui nesta tarde véspera de feriado realmente às vezes o feriado é estendido o dia está curtindo fazendo outras coisas mas estão aqui conosco não só vocês mas todo o público que nos assistiu muito obrigada eu quero encerrar reafirmando o desejo de que no ano que vem nós possamos já estar nas avenidas com os nossos tradicionais desfiles cívicos claro que levando em consideração essa reflexão toda que nós já colocamos aqui que espero se perpetue também mas que os desfiles cívicos eles voltem e eu quero dar um abraço em todos um abraço virtual e saúde para todos nós até a próxima um abraço que eu acho graças um abraço um abraço um abraço muito obrigada e aí E aí